Música Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pod Pass, certo? Ao meu lado ele, Tom Jobim Opa, tudo bom com você, Ronaldo? Estou bem, mano, estou bem Estou bem empolgado Estou a cara? A cara e o corpo, né? Ele aposentou Sim, queria que a conta também fosse Um dia chegou lá Um dia chega Ok Tamo junto, cara Pra confirmar, certo? Hoje estamos na presença dela A nossa convidada ilustre Galera, eu estava esperando, hein? Não, já tinha 20 mil pessoas paradinhas só esperando na hora que a gente liberou o link Você viu, mano? Meu Deus do céu, viu? Subiu o valor Subiu o valor da manhã, a manhã está cara Doutora Deolane Bezerra, como é que você está? Tamo indo Tá indo? On e roteando, né? Tá online? On e roteando Eu gostei que ela abriu assim, ó E o cabelo? Eu falei, não, tá da hora, mega hair Ela falou, invisível Alô, Tati Cordeiro O beijo, é a Tati Cordeiro? É Ah, é no... É a dona do mega hair invisível Top Fazendo publizinha, pá É, é taxada, né? É caro, né? Bem caro Mas eu vou fazer um cupom de desconto essa semana Pra arrastar pra cima? Pra minhas seguidores, é Ai, caramba Mas, mano, é bem natural, eu achei da hora mesmo É, bem natural Cabelo humano, né? Ah Faz aquela pergunta que você faz pras mina O quê? Você não tem medo? É, não, é que eu ia ter receio Por exemplo, de colocar cabelo em mim Eu não sei de onde veio esse cabelo Ah, mas... Cabelo, eu acho assim, algo tão supérfluo, sabe? Não importa de onde é, não é? É só um pelo É, você ficou sabendo de uma época que o pessoal roubava cabelo? De quem tinha cabelo grande? Sério? A recepcionista daqui de baixo, tadinha Se pegassem ela, o cabelo não dá mais na bunda, né? Nossa, o quê? Pegava a pessoa... Cortava o cabelo mesmo Teve uma época que tinha uma gangue que fazia isso Roubava cabelo Nossa, que bando de filha da puta Mano, caralho É, eu sei que cabelo é valioso Porque, tipo, tem gente que deixa crescer Pra cortar e vender Pra cortar e vender, sim E tinha gente que cortava roubando Ah, vou roubar seu cabelo É verdade, depois você procura na internet Não, eu tenho certeza que é Eu ia ter uma quadrilha de assaltantes de cabelo, mano Um empurra, outro passa a tesoura Que merda Roubo qualificado ainda, né? Ah, e você sabe, né? Quando é mais de um, é qualificado? Não, só você empurrar Roubo é quando você usa violência ou grave ameaça Então você empurrar, você já usou violência Furto é sob destreza Só, tipo, peguei aqui e ninguém viu É malandragem Mas aí é pior, então, quando você empurra Roubo, sim Roubo Roubo, você tem praticamente De cara, regime semiaberto Se for pena mínima, né? Que é até quatro anos Quando é qualificado Já é acima de quatro Nossa, mano Então não rouba É, quer dizer Regime aberto é de penas até quatro anos Semiaberto de quatro a oito Fechado de oito em diante Só que como roubo é um crime Que usa violência ou grave ameaça Quase sempre eles dão no regime fechado Aí a gente apela Vai pra Brasília Pra ver se consegue Um semiaberto Pra ver se vai pro aberto E por aí vai Aí se ser um tentado Vai, não conseguiu roubar o cabelo da pessoa Aí vai ser tentativa Aí a pena tem que diminuir uma porcentagem Aí já dá regime aberto Mas de qualquer forma Ele vai preso Vai preso Aí no outro dia Tem audiência de custódia Hoje todo mundo que vai preso no Brasil Em vinte e quatro horas Tem que ser apresentada pro juiz Pra ele decidir Se mantém a prisão Ou se relaxa Ou concede liberdade provisória Isso é lei Isso é lei E também pra saber Se você sofreu abuso de autoridade Se você Que rola bastante Sofreu agressão Rola bastante Então você tem Qualquer pessoa presa Hoje ela tem que ser submetida A uma audiência de custódia Ô Mítico Eu quero essa mulher Pra advogar pra nós Você viu? Caramba Eu me senti seguro demais Imagina A gente pode roubar então Mentira Porque Eu nunca Teve um seguidor que postou Essa semana Se a polícia parar E te encarar Fala O que que é que você tá olhando Depois você liga pra Deolana Eu falei Vai até eu chegar Você vai ver O que que é que você tá olhando Mas você tipo Como que você tá trampando Muito ainda De advogado Sim Muito Somos três irmãs advogadas Né? Meu Deus É As três são advogadas Mas por que as três Tipo É de família As três falaram Vamos ser As três quis ganhar dinheiro Meu Simples Como a área criminal Ela é meio que instantâneo Vai pra Vai preso Tá na delegacia Tem que te pagar Você cobra diligência Pra ir até lá Audiência de custódia É um valor O processo É outro valor Então é um dinheiro instantâneo Difere um pouco Das outras áreas Porque muita área É porcentagem Tem que esperar terminar Deus me livre Eu vou morrer de fome Como é que vai Não igual até mim Meu filho Não dá né Tem que ser instantâneo Mas foi então Tipo foi isso mesmo Falou mano É a Daniela Terminou o ensino médio Que é a nossa irmã mais velha É assim lá em casa É um ano De diferença uma pra outra A Dani fez 35 Agora em junho Eu faço 34 E a Daiane Que tá aqui Faz 33 Então sua mãe ficou grávida Por muito tempo Eu falo pra ela Não tinha televisão Cara A minha diferença É da Daiane É uns de meses De diferença Eu e ela Ficou um mês Com a mesma idade Falei cara Você não tinha resguardo Foi o tempo Da sua mãe parir Parar um pouquinho Gravidou Sim claro Nossa mano A que tá aqui é a Daiane É a Daiane É a mais nova É a maior É isso que eu ia falar É ela é a maior Pessoal pensa que sou eu né Carinha de bebezinho Assim e tal Mas é ela Mas aí vocês estudando Vocês falaram Mano vamos ser isso Juntas Foi isso Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei em ser delegada Desde criança Então eu sabia Que eu tinha que fazer Faculdade de direito A Dani terminou Ensino médio Foi pra faculdade Eu terminei no ano seguinte Fui pra faculdade A Daiane demorou Uns 3, 4 anos ainda Eu enganei ela Eu já até contei essas histórias Em outros podcasts Que eu fui Falei que tava devendo A faculdade Que precisava Que ela fosse lá Dar uns cheques Que tinha que assinar O contrato Ela não cara Eu assino um cheque Que leva Tá devendo Eu falei É tá ruim as coisas Chegou lá Era mentira Era a inscrição dela No vestibular E foi de gosto a força Se formou também Aí a Dani se formou primeiro Eu peguei a carteira da UAB primeiro Mas foi coisa de um concurso antes Ela passou já no próximo E a Daiane foi a única Que passou de primeiraça Né A de cor da vida Ela não é CDF não Mas ela quando quer uma coisa Dá medo Focada Ó mas uma parada Que eu sempre tive dúvida De direito Você estuda Quantos anos é a faculdade? Cinco anos Cinco anos Aí você se forma E você tem que fazer a prova da Da UAB Pra você se consagrar Advogado Ter direito de advogar É Se você não passa na UAB Você é só bacharel Que pega o trabalho Nenhum trabalho Não pode exercer a atividade de advogado Você pode ter a carteira de estagiário da UAB Que tem algumas coisas que você pode fazer Mas sempre acompanhado de um advogado Que tem a carteira da UAB É difícil essa prova? Pra caralho Pra caralho, pra caralho Acho que a última passaram 7% E assim, é uma prova que não tem disputa Não é primeiro, segundo, terceiro colocado É quem passar, passou Mas é algo muito difícil A que eu passei Na época tinha sido a prova mais difícil de todos os tempos Nos cursinhos falaram que tava equivalente ou superior A da magistratura A de múltiplo escolha Caralho, meu mano É muito difícil Caralho, meu mano Eu tenho conhecidos que já prestaram 10 vezes e não passaram Você se preparou bastante ou você saiu da faculdade Tipo... Não, depois que eu saí da faculdade eu vim prestar 3, 4 anos depois Então eu tive um pouco de dificuldade Porque eu fui fazer Por fazer Pra ver como que era Só que antes disso eu fui pra um baile, né? Fui pra uma balada Saí 6 horas da manhã da balada A prova era 1 da tarde Ah, mentira No dia da prova É, tinha que acertar 50 questões Acertei 49 Caralho Gabarutou Fora aquelas que você fala assim Essa e depois você vai repassar Você troca a certa pela errada Que bosta Gente, um conselho pra quem vai prestar a prova do AB Não troca a porra da questão, da resposta que você já deu Deixa o que tá lá Não volta Você volta, você só troca a certa pela errada Aí eu fiz essa, não passei por uma Né? Era 100 questões Tinha que acertar 50 no mínimo Eu fiz 49 Nossa Aí tive que refazer Aí já tinha mudado Era 80 Tinha que acertar 40 Esperou um ano pra poder fazer de novo? Não, acho que tem duas Acho que tem duas por ano Alguma coisa assim Eu não lembro Eu fiz já tem 7, 8 anos Aí Era 40 Eu passei com 67 Caralho De sobra 27 a mais Aí na segunda fase Eu não passei Ah, tem segunda fase Duas fases Que difícil, mano É Aí tem outra fase A outra fase São quatro questões dissertativas E uma petição inicial Pode ser apelação Queixar crime É um monte de coisa Aí eu não passei por 0,25 Você não ficou muito puta? Fiquei puta Só que eu fiquei alegre Porque tinha mudado Você Se você não passasse na segunda Você não precisava voltar pra primeira mais Você podia fazer a segunda de novo Mais uma vez Ah, tá Aí era 6 Eu passei com 8,75 Eu era 8,80 Eu não passava lá em cima Eu tive essa luta aí Mas a mãe passou Só aproveitar esse gancho rapidinho Pra gente falar do nosso patrocinador Correndinho aqui Certo, rapaziada? Fala de Habibs O nosso patrocinador Que a gente tanto ama Que está aqui com a gente Nessa quinta-feira maravilhosa Rapaziada Eu comi um pouquinho também Se quiser tem lá ele pro nosso convidado Fica à vontade Ó Cadastrando no Habibs Que é o clube de fidelidade do Habibs Pra você que ama o Habibs Está aí na descrição Ou usando o QR Code que está na tela Você vai ganhar 40 pontos Aí você vai me perguntar Igor, pra que servem esses 40 pontos? Esses 40 pontos servem Pra você trocar por delícias Dentro do Habibs, certo? Então você entra lá Se cadastra Vai ganhar 40 pontos Você já vai comer de graça E a cada um real gasto No Habibs Você vai ganhar mais um ponto Sim Então é uma bola de neve E a mesa de casa Sempre cheia de Habibs Certo, rapaziada? Aproveite agora E se cadastre Mano, você está muito bom, hein? Caramba, eu estou Tipo Está marqueteiro Antes eu ainda ficava falando Agora você está igual Puxou o bonde? Faustão Eu estou trabalhando Para chegar lá, né, Mítico? Parabéns, cara Você está excelente Eu tinha uma dificuldadezinha também Gravava 3, 4 vezes Uma publi Agora já é de primeira Mas também, né? A gente É difícil se A gente pensa O pessoal olha, né? De fora Eu falo assim Não, é fácil Não é Fácil é o caramba A língua enrola, né? Enrola Agora quando é coisa boa mesmo Que a gente já usa É bom Compre essa bexiga aí Que dá certo Igual você falando do seu Mega hair invisível Eu falei Meu Deus, eu vou levar minha mãe É verdade Não, mas é Ela falou com a segurança E é meia hora Você sai de lá Pronto Meia hora? É Não é aquelas oito horas Não, não é Coisadinho não Chega lá Trek, 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 leque As meninas vão ficar doidas Trek, 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 leque É porque eu imaginava que doía Porque eu ficava fazendo Não, não dói nada Eu usava uma técnica antes Que doía pra caramba Que chama amarradinho Ponto americano Era quatro, cinco horas sentado De dor De dor Eu já vi esses aí Não, a dor é os primeiros três dias Porque é bem na raiz Pra você dormir Parece que tem um monte de prego na cabeça Caralho Essa aqui é adesivo, né? Nossa, suave E você tá falando de público Mano, sua vida Como que tá hoje em dia? Porque tipo Você tá muito famosa Tá muito estourada E você Conciliar o seu trampo Com a fama Como que tá a sua cabeça? Como que você tá? Então eu tenho dois anjos da guarda fixo E mais alguns que são simultâneos Que é um ajudando o outro Que são as minhas irmãs Tenho alguns advogados que me ajudam Porque eu não quero largar minha profissão O mundo da publicidade De marketing De Instagram É maravilhoso Gente, é muito bom É gostoso Você ganha tudo O povo te paga por 15 segundos Mas o que me alimenta diariamente É o exercício da advocacia Então eu quero me manter nesse mundo Até porque muitas pessoas gostam de mim A doutora A advogada A doutora Deolane Não é a blogueira Deolane Então eu acho que se eu sair do que é meu foco Que sempre foi Muda Vai mudar a minha Não vou nem falar a essência Que o povo é um negócio de essência Ai não vai mudar a essência É porra de essência Ninguém pode falar um não Que tá mudando a essência Porque é famosa Ai vai cagar né Mas enfim Eu quero continuar advogando Só que é muito punk agora Porque a gente tem muito prazo a cumprir Então muitas vezes eu tenho duas publi pra fazer E tô numa audiência Que eu acho que vai demorar uma hora Demora cinco horas Ai eu já falo Deixa pra amanhã Porque o meu foco é a advocacia Entendeu? Pô eu acho muito foda Muito foda Porque na hora que ela começa a falar Passa uma segurança A pessoa sabe do que tá falando Sim Então eu Se eu fosse próxima a você Eu ia falar assim Larga não Tenta conciliar Deus me livre Minha mãe não deixa não O orgulho dela é as três filhas Mas você não acha que vai chegar uma hora Que vai ficar tão Que você vai falar Caralho mano Então É Agora Hoje não Mas de uns três anos pra cá Eu já tenho Já me dou o direito de escolher Os processos que eu vou fazer No começo você pega tudo No começo eu ia pra uma delegacia Por quinhentos reais Porra Falava assim Eu não tô investindo nada Só eu mesma Ir lá assinar o papel Vamos embora Hoje em dia eu já não vou né Hoje em dia não De uns três quatro anos pra cá Eu já não Já não Já comecei a selecionar mais os clientes E meu escritório é no tatuapé Do lado da minha casa As meninas Meu eu tô pra perder um prazo Protocolo aí com o seu toque Pelo amor de Deus Tô subindo aqui no sistema Então tenho mais uns advogados Que me ajudam Sua vida deve ser uma doideira É Eu durmo seis horas da manhã E acorda? Uma hora da tarde Com as meninas me acordando Pilhada Pra trabalhar Eu tô tendo muita ansiedade né Desde o acontecido com o Kevin Eu tô tendo muita crise de ansiedade É E o seu pior inimigo é a sua cabeça Eu aprendi isso Então se você ficar pensando Toda hora em algo Você se perde naquilo Porque solução você não encontra É muito difícil Então Hoje eu me mantenho 24 horas ocupada Porque se eu parar Eu travo Entendi Se eu ficar meia hora pensando na minha vida Eu enlouqueço Então eu prefiro Tenho o que pra fazer agora Tenho o que pra fazer agora O telefone toca Vamos se ver Vamos falar Tem oito telefones agora Pra atender todo mundo Que isso mano Mano Deve ser a loucura De toca aqui Tocar lá É Eu tenho um pessoal agora Que quase ninguém tem o número É Mais mesmo assim Minha família Minhas irmãs Selecionado ali né Minha amiga E E o Jader E Tenho mais um Que é do escritório Tenho outro Que era meu pessoal Que agora já não é pessoal Que vazou Não sei como O povo me liga Ai eu sou sua fã Não sei o que lá E Sabe Eu quero responder todo mundo Mas também acaba enlouquecendo A Daniele fica com quatro Junto com a Daiane Tem mais os dois delas E é isso Deve tocar os telefones Pega Não não é esse Não também não é esse Ai tá lá As vezes eu atendo Ai doutor É você Eu falo Oi não Eu sou assistente dela Porque eu pego o telefone Enganar Tudo iPhone 12 né Aí você sai pegando né Eu gosto disso É tudo 12 É tudo 12 É tudo igual Tudo 15 mil reais Mas é muita procura do que? De tudo Publi Recebidos Processo Eu não faço cível Eu não gosto de cível Direito de família Trabalhista Eu não gosto nada disso Meu foco é criminal A Dani e a Daiane ainda faziam Mas como a demanda é tão grande Hoje em dia nem elas fazem Nós só focamos no crime mesmo Na falandagem Eu queria te perguntar uma coisa Que eu tenho curiosidade Porque pô Você As vezes Advogada Você não se envolve muito no caso De tipo assim Caralho eu não quero mesmo Porque é profissional Mas você tipo Você fica Mano eu não quero mesmo Que meu cliente vá preso Olha como a mãe dele tá sofrendo Você não sofre Nossa Num começo Se um cliente meu fosse condenado Eu saia chorando Ai foi injusto Porque a lei não permite isso A lei Hoje em dia não Hoje em dia meu amor Foi condenado Tá 15 anos Vou recorrer Se não der certo Vou entrar com recurso especial Extraordinário Vou fazer tudo Mas não perco mais Minha noite de sono A não ser quando é os Famosos Inocentes Né Esses me tiram Muita paz Muitas vezes Eu prefiro não fazer Falar Ai pelo amor de Deus Vá atrás de outro advogado Porque você não vai me deixar dormir Porque acontece muito Como assim Você ser preso injustamente Inocente Tem muitas pessoas Que tem antecedentes criminais Né Então Se você tá num lugar E acontecer um crime E quem praticou Não tem antecedente criminal E você tá lá E você praticou Vai sobrar pra você Amigo É o país que a gente vive Então tem Eu tenho muitos relatos De clientes Que vão Que são abordados E por não mostrarem A porra do celular Não abrir Ah deixa eu ver seu celular Ó Deixa eu ver seu celular Ah não vou deixar Não sei o que lá Meu Mesmo que ele Que ele seja Fazendo alguma coisa Ele não é obrigado A abrir o celular dele E muitas vezes Por isso ele se prejudicar Eu já tive casos De Um cliente meu Não querer abrir o celular dele E a polícia Colocar 3kg de maconha Dentro do carro dele E ele ser preso Por tráfico de drogas Nossa Nossa e hoje Eu tava vendo um tiktok Isso aí mano É bem aleatório Que eu vou falar Mas eu tava vendo Tipo Era um perfil Não sei se ele era Delegado ou alguma coisa Aí a pergunta era Se na abordagem policial Você é obrigado A abrir o seu celular E dar pro policial Ninguém é obrigado A constituir provas Contra si mesmo Não se você não deve nada Melhor coisa Não olha aí Foi eu fiz isso É Mas geralmente O policial já pediu Pra você abrir o seu celular Já De tipo Pega o seu celular E abre Tipo Dei o celular Ele olhou assim Abre aí o celular Aí eu dei pra ele Eles pedem Ficou mexendo Ficou mexendo No whatsapp Muitas vezes assim O certo seria Pra ver o e-mail Do aparelho Se tivesse alguma dúvida Entendeu Pra ver se é um aparelho roubado Ele não pode nem pegar O seu documento né É Não Mexer tipo Num documento Fala o que tipo Porque O documento pode Ele pega o documento Leva na viatura Porque eu já fui parado Ele fala assim Tira do plástico Pra mim por favor Porque eu falo que Ele não pode sair lá Por quê É isso De tira do plástico Tem muito Então esse meu cliente Ele foi preso Ele não deixou abrir o celular Ele era bandido Tá Mas enfim É um direito dele Ele não deixou abrir o celular Ele não tava com nada Mas o celular dele Devia conter muitas coisas E colocaram Três quilos de maconha Dentro do carro dele Porque sempre é maconha Tá Sempre é maconha Que eles forjam Porque as outras drogas São caras né Aí levaram ele Levaram ele pro Matagal Pra um lugar que tinha barro Colocaram arma na cabeça dele Enfim Ele me relatou Que não morreu Porque passou alguém Na hora Meu Deus E eles preferiram Conduzir ele à delegacia Ele chegou na delegacia Ficou preso Só que eu tive uma malícia Eu perguntei pra delegada Qual região ele foi preso Ah doutor Ele foi preso aqui na Oitcima Na avenida Falei que horário Ah ele foi apresentado Pra nós às oito da noite Aí eu beleza Eu gostaria de falar com ele Fui lá no Corró Falei com ele Eu falei meu Aqui você vai ficar Não tem como Até porque delegacia Não tem contraditório Apresenta a pessoa O delegado Pelo que é relatado Pelos policiais Decide pela voz De prisão em flagrante Ou não Se dá voz de prisão Em flagrante ou não Eu falei só que Eu quero uma coisa doutora Eu quero perícia Das roupas dele Como assim doutora Falei doutora Eu conversei com meu cliente agora E ele foi levado A um local estranho Ele foi apresentado Às oito horas da noite E ele foi abordado À uma da tarde Meu Deus E o local que ele foi abordado Pelo que a senhora relatou Que os policiais te falaram Foi numa avenida Meu cliente tá todo sujo de barro Só o fato De pedir a perícia Da roupa dele E pedir a foto Pra juntar Eu mostrei na audiência De custódia Ele foi solto Em menos de vinte e quatro horas Nem ele acreditou Então Não é ser zica Muitas vezes as pessoas falam Meu Ah ele tá preso Já Será que compensa Divulgar na delegacia Vou pegar pro processo Com dó de pagar a diligência Mas o processo Começa na delegacia Igual Ai doutora Eu sou inocente Eu não fiz isso Ai chega na delegacia Você vai ficar em silêncio Vai falar Vou ficar em silêncio Porra Que é inocente Já fala Se eu tô sendo acusada De alguma coisa Eu vou o caminho todinho Eu vou dentro Do carro Da viatura Eu vou no foro Eu vou na Não fiz Não fiz Eu não vou ficar em silêncio Então esse é o diferencial De um advogado Na delegacia E não Porque Até porque Você se sente mais protegido Tendo uma pessoa lá por você Eu falo pros meus clientes Não estou aqui pra te julgar E nem pra ofuscar Nada que possa acontecer com você Mas Pra mim Você tem que falar a verdade Até porque Eu tô exercendo O seu direito de defesa É isso que eu ia te perguntar De cliente Pra advogado É 100% sincero Os papos Os meus são Porque quando eu vejo Que eles estão mentindo Eu falo Ah pra mim Aí não dá Fala filha Eu tô aqui pra te ajudar É o que eu falo Eu falo Você vai mentir Porque eles querem enganar Muitas mães Entendeu E as mães É a que mais Eu já Eu já pensei em desistir Da advocacia Por causa de mãe de preso Por que Inocente Doutora Meu filho não fez isso Ele é inocente Ele não fez Foi o amigo dele Eu digo fez E eu sou muito sincera De cliente Me falou Ô doutora Caramba Minha mãe tá sofrendo Você falou pra ela Pra ela parar de chorar Que eu fiz mesmo Você fez Você devia trocar um papo com ela Porque é mais dolorido Pra ela achar Que você tá aqui inocente Do que ela falar Não Meu filho fez algo E tem que pagar Pelo que ele fez Então Conta a verdade Porque eu não vou ficar Ouvindo a sua mãe Achando que eu não tô fazendo nada Porque você é inocente Entendeu? E acontece muito isso Mãe sofre muito Vó Ai meu Deus Quando chega a avó Lá no meu escritório Querendo fazer empréstimo No banco Pra me pagar Eu digo Não, não faça isso não Meu Deus Minha avó Se ela soubesse Sei lá Ó Pegaram o Igor Minha avó já falava Ele não fez nada Meu filho Eu sei Eu sei Eu tenho avó Até o último Minha avó Comigo até o último Eu posso contar pra ela Eu tava lá Você não tava Eu te conheço Você não é meu neto E se for vó nordestina Né A minha avó é nordestina Nordestina na minha casa Só meu pai Meu pai é paraibano Só que tipo assim O resto não é Só que a criação Foi com o nordestino Entendeu? Então é como se fosse Então tipo Em casa Só ouvi forró Você viu no meu aniversário O que que tocou? Magnífico Só forrozão Calcinha preta Limão com mel Adoro Nossa limão com mel É muito bom Tocou muito forrozão De que estado que você é? Sou pernambucana Eu cheguei hoje de lá Só vim por causa do programa Caralho Minha avó tá dodói lá Mas você foi ver? Nós fomos Minha mãe tá lá Minha irmã mais velha também tá Eu e a Daiane foi E voltamos hoje Por conta do programa Eu também tenho uma audiência Segunda-feira E Estamos aguardando Os resultados dos exames Mas você passou a sua infância lá? Como foi? Até os nove anos Eu morei lá Minha mãe parecia cigano Se mudava mais do que tudo Nós tava numa casa Arrumei outra casa Arrumei outra casa Moramos em Aracaju Moramos em Caruaru Mas até os nove anos Dos nove anos pra cá Nós viemos pro Grajaú Extremo sul de São Paulo Grajaú Grajaú Linha final de Osasco Fim, é onde eu moro É? 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 Linha final Osasco-Grajaú É? É não É sim Osasco perto do Grajaú Não, Osasco Grajaú é a linha final Do trem que começa em Osasco A linha final Osasco é uma ponta Grajaú é lá Grajaú é muito longe É Não é tão longe É o trânsito, né? Aquela Belmira Marim Aquela avenida Interlagos Que você pega pra ir Nossa, meu tio mora lá até hoje O irmão da minha mãe É muito trânsito E como foi a sua adolescência? Então, aí dos nove aos quatorze anos Eu fiquei no Grajaú Mas sua mãe veio pra cá por quê? Tentar vida? É, tinha um marido lá doido Que se pegava no pau Meio que hoje a moda é relacionamento abusivo, né? Essas coisas tóxicas, essas coisas Só que lá em casa nós sempre desciam o cacete também, né? Então não era nada assim Claro que uma mulher não tem força pra um homem, né? Mas esses relacionamentos malucos Então, uma vez ela veio pra São Paulo Ele veio buscar ela, ela voltou Aí da segunda vez ela já veio com as três Já pra não voltar mais, eu acho E enfim, não voltou Certo Então ficamos dos nove aos quatorze anos no Grajaú Minha mãe, quando chegou em São Paulo Virou faxineira de uma empresa Depois ela saiu da empresa que faliu E foi trabalhar numa rede de motel, hotel Como arrumadeira Em seis meses ela virou gerente da rede de hotéis do homem Nossa Caralho Minha mãe é muito foda Ela devia ser muito pra frente É Desenrolada Aí começou a acontecer algumas coisas que ela não aceitava também Porque a bicha é ruim, viu? Ela abriu mão, pegou a rescisão e abriu um bar Né? Todo nordestino causa de abrir um bar É o plano de vida Aí abriu um bar Aí o cara chegou lá Tinha música ao vivo? Tinha Até cladinho Minha avó também tinha É, risca a faca mesmo Sua avó tinha barzinho? Tinha bar É Eu sei fazer todas as pingas que você imaginar É, como é? Que se chama? Rabo de galo Maria mole Rabo de galo Pinga com sinal É Ó, manja Maria mole Dreco contínio Eu sei fazer todas Menta Aí o cara chegou lá Nesse risca a faca A mulher tava com o outro Enfim, ó bala Aí foi tiro Tiro No bar No bar No bar todinho Você tava nesse dia? Tava Saí correndo pra debaixo do balcão Aí minha mãe desistiu Tinha gastado a rescisão dela todinha lá Tinha um gol bolinha Aí meu padrinho tinha uma lanchonete aqui no centro de São Paulo Na luz E era bastante movimentada em frente à Polícia Federal Aí trocou a lanchonete pelo golzinho com ela Aí nós saímos do Grajaú e viemos pro centro Aí Brás, Parime, a adolescência foi por aquela região Zona Leste Brás e Zona Leste É centro, né? Pra mim é centro Mas o povo fala leste É, centro-leste ali Centro-este É, a gente morava, morou bastante tempo ali João Teodono, na luz É... Na Antônio Paz Aí depois fomos pra Rua da Catareira Vila Guilherme de la Maria Meu Deus É, minha mãe é ciganona, né? Você trilhou, mas isso é ruim Tipo, ruim assim Você trocou muito de escola, por exemplo, né? Não Assim, nas cidades, sim Mas aqui em São Paulo eu estudei no Samuel, lá no Grajaú Que era de primeira, é... Primeira, quinta série Ou a... Não João Goulart Eu fiz a quarta série Aí quinta, sexta, sétima Eu fiz no Samuel Vine, no Irmã Charlita Aí eu vim pro Paris Fiz no Orestes Guimarães E terminei no Orestes Ensino médio inteiro E fui pra faculdade Unicid Aí com 16 anos eu peguei meu filho pra criar o de 17 anos Ah, ele é adotivo? É, o que tem 17 anos hoje é Eu morava com a minha mãe ainda quando eu peguei ele Você tinha 17 anos? É, eu tinha 16 pra 17 anos Ele tinha um aninho e pouco Agora eu tentei 13 e ele tem 17 Aí depois eu casei Não, peraí, peraí Calma aí Como que foi você com 16 anos Assumir uma parada dessa? Como assim? Com 16 anos eu era um... Um nóia Um merda Um merdinha É, por isso que hoje eu falo pra ele Da sua idade eu já tinha muita responsabilidade Vamos crescer e amadurecer, né? Que essa vida de Instagram Esses meninos... É, né? Só quer saber disso Free Fire e Instagram É, e as mulheres como? Se joga, né? Loirinho, do olho azul O filho da doutora Eu já falei Para que você vai brincar na rouba Ele não se liga, né? Aí eu tinha 16 anos Já morava aqui no centro Lógico, minha mãe tinha outro bar Um bar e restaurante ali na rua da Cantareira E ele morava numa habitação Perto, numa habitação coletiva E tava tendo as cenas de umas gravações de uns filmes E o pai e a mãe dele lá em briga Um saia pra um lado, outro saia pro outro E deixou ele sozinho E chamaram a polícia Pra levar ele pra um abrigo E a policial chegou E eu peguei ele pra mim Falei que ia ficar com ele Até a mãe dele chegar A mãe dele demorou chegar O pai dele apareceu Depois de uns dias Minha mãe conhecia Que ele frequentava o bar também Não se opôs Num... Umas três, quatro vezes ainda Levou um pacote de fralda Depois disso nunca mais E quando ele tinha uns quatro, cinco anos A mãe dele reapareceu Querendo ele pra receber Bolsa Família Foi exatamente o que ela disse Eu disse que eu ia matar ela Que eu ia assinar meu primeiro homicídio E enfim Ele tá até hoje Com 17 anos comigo Ano que vem ele faz 18 Em janeiro Imagina Você chega Imagina Você tá com a criança Quatro anos Dá um menino aí Que eu quero receber a Bolsa Família Eu vou é te matar Ah, já teve dois depois dele Mãe, mas peraí Esse já achou ruim Entrou em contato Você tava falando Eu ia perguntar exatamente isso Se hoje ela aparecesse Você fala assim Devolve que o filho é meu Já tem 17 anos, né? Não ganha nem aqui nem Marte Ele não sabe nem quem é Bala Nossa, mas tipo Mãe que cuida Você era muito nova, mano Eu sempre gostei de criança Aí com 19 Eu morava com a minha mãe Quando eu peguei ele Com a minha mãe e com as minhas irmãs Ele era nosso E a família na hora que você Só que ele sempre me chamou de mãe Minha mãe sempre criou o filho Dos outros E as mães depois ia lá e pegava Mãe do Nordeste é assim Isso é que vocês não tem Sim Mas o povo do Nordeste Sempre criou um menininho de um Menino de outro Minha mãe E põe pra mamã Ai, foda-se Minha mãe como teve três mulheres Ela sempre foi doida por um menininho Que até ela achou que a Daiane ia ser homem, né? Aí Mais ou menos Aí A minha mãe sempre teve isso De pegar menino Criança Cuidar Só que a gente mudava A mãe vinha buscar E ele Não Ele ficou Aí eu casei com o pai do Kaique E ele foi morar comigo Porque mesmo com a minha mãe Ele já me chamava de mãe Ai, que bonitinho É A primeira palavra dele foi mãe pra mim Eu quase morro Mãe com 16 anos Ai, filho, vem Aí fui morar com o pai do Kaique Ele foi comigo E o pai do Kaique Ele tem como pai também Também abraçou ele como pai É o mesmo amor, cara É impressionante Não tem diferença Você tem ciúme? Dele, demais Eu sou doente de ciúme dele Doente, doente Doente E ele tá muito raparigueiro, cara É, então Isso que eu ia falar Ele aprendeu muito Meu Deus do céu As menininhas Vai bater no portão Ele tá com 17? É, o meu Instagram é o sogra Sogra de sogra do cão 17 Menininhas, 17 anos Pode chamar a doutora de sogra Ela ama Já falei Encapa o bico do bule, Pet Porque se tu tiver menina Eu te mato Encapa o bico do bule Mata nada Mata nada Sua família vai abraçar Imagina se for menininha Não, eu falo pra ele Você quer ter filho? Filho, eu tive Eu peguei você da sua idade Porque eu fui esforçada na vida Se privou de muita coisa também Eu desde os 12 anos Eu trabalho Eu fiz feirinha da madrugada Eu vendi brinquedo É, eu ficava atrás Eu fazia qualquer coisa Pra ajudar minha mãe Minhas irmãs Minha mãe se ia pra trabalhar Eu com 6 anos Cuidava da Daiane Entendeu? Então eu sempre fui Eu sempre fui muito responsável Guerreira Falei pra ele Se arrumar filho Todo mundo vai amar A gente xinga Quando descobre Mas depois todo mundo ama Só que as legalias Que você tem Mamãe vai dar pro neto Exato Vai ter que ir pro corre Aí você escolhe Deus me livre Mas não quero filho não Eu digo então É, vai ter que se pivar De muita coisa Mas tá encapando o boneco então Deve estar numa fase Tem uma espeste que fura Viu o negócio Eu sei Ah, tu sabe Sério? Tu é pai? Não Conta pra mim Tu viu na hora, né? Não, eu percebo Eu já percebi Que tem moleque Tentaram furar a camisinha Que você ia usar? Ah, eu já ouvi muito Relatos disso De amigos meus Eu tenho muita amizade Com o homem, né? A maioria dos meus amigos São homens Mas você é muito divertida É, eu sou muito verdadeira Meus amigos Ah, eu tenho um cliente Ah, eu tomo no cu Você tá mandando eu tomar no cu Doutora? Eu digo Pô E aí? Caralho, doutora Achei que tinha um respeito Mas é porque eu te respeito Por isso que eu mando Se não tivesse Se não fosse amigo assim Eu nem mandava Era só Juridiquês Imagina você mandar o cliente Tomar no cu E aqueles perigosão Não entendi Eu digo Tomar no cu Deve ter uns juízes Ou até outros advogados Porque às vezes você É um advogado contra o outro Deve ter uma birra sua De tipo Lavenda Ou classe desunida do cão Sério? É, mano Meu, eu não Ó Às vezes chega O cliente Sabe No escritório Senta Ah, doutora É esse processo aqui Aí eu vejo lá É uma advogada Digo Hum Divogado tal Eu conheço Aí eu olho O processo Todo cagado Não fez nada Eu digo Olha, meu amor É um bom trabalho Tá Eu trabalharia de outro modo É, meu preso Nossa, doutora Mas, tipo É Ele cobrou Cinco mil reais Pra fazer o processo Eu falei Então Aí eu cobraria Só pra ele A audiência de custódia A preços diferentes Não Não temos tabela A gente tem uma tabela Do AB Pra se basear Mas não estamos sujeitos Àquilo ali Entendeu? Eu cobro tanto E o meu método De trabalho Mas outro Chega A minha amiga Tava num parlatório Do CDP do Belém Um advogado do lado Conversando com o cliente Metendo o pau em mim Era meu cliente Ah, ela não fez nada Porque aqui, ó Eu teria feito isso Olha o que ela fez Olha isso Olha esse pedidinho E minha amiga Ouvindo, ouvindo tudo Aí ela chegou Me ligou Saiu de lá Me ligou Falou Meu Sabe tal, doutor Tava descendo um pau em você Lá no parlatório E aí? Eu digo Ela falou assim Eu fui curiosa Eu fui ver com quem ele tava falando O cliente E aí tá o cliente Falei Ah, é? Tá bom Eu odeio pra CDP, né? Eu peço tudo pra minhas irmãs E eu Pra outros advogados Irem pra mim Odeio Principalmente na pandemia Tá três, quatro horas pra entrar Tá um inferno Falei Pois amanhã cedo eu vou lá Eu não acordo cedo Você imagina o ódio que eu fui, né? Requisitei ele Eu cheguei Falei E aí? Tá tudo bem? Ele falou tudo É Falei Sua audiência tá marcada Ele falou É A minha irmã falou Eu falei Sua irmã ou advogada que tava aqui ontem? Nossa, doutora Como você já sabe, hein? Falei Não sei Você confia no meu trabalho? Confio Falei Por que tinha outra advogada aqui? Você quer que eu renuncie? Trouxe a renúncia Não, doutora Você é louca Não sei o que Foi minha irmã que mandou Falei Ó, deixa eu te falar uma coisa Quem está me pagando É A sua mulher Então É que a minha mulher E a minha irmã não se fala E a minha irmã acha que a senhora Não tá fazendo Nada Falei Olha, deixa eu te falar uma coisa Eu não faço pedido Pra agradar a família Eu não vou encher o processo de pedido Sabendo que vai ser negado Então Hoje em dia No Brasil Nova lei também 90 dias Toda prisão tem que ser reavaliada Então se eu faço um pedido agora Eu não vou fazer outro mês que vem Ai, negou E o próximo pedido, doutora? Calma Não é a hora ainda Nós fazemos Negou um Vamos pro tribunal Abescorpos Negou Vamos pro STJ Abescorpos E vai fazendo Mas o povo não quer esperar o tempo E o advogado Eu não sei qual que é o problema deles Pra pegar a casa Porque eu não queimo ninguém, cara Às vezes Ai, doutora Não posso ir Tô mandando tal advogado Ai, doutora Mas eu só confio em você Meu Ele é meu mestre Ele que me ensinou muita coisa Eu confio mais nele do que em mim Posso mandar Ah, se você tá falando, tá bom Sabe por quê? Não precisa Quem é teu cliente de verdade, cara Ele não quer serviço de outra pessoa Então podem queimar o que for Muitas pessoas Ai, como que uma advogada fala desse jeito? Eu vejo um monte de comentário Eu me racho Eu dou tanta risada Nossa, que advogada Olha o que ela fala Filho, eu tô com cliente Eu vou falar assim Você se garante Eu tô aqui no podcast com o Mítico e com o Igão Eu vou falar a nossa língua Língua de internet Língua de... Despojado Eu tô no tribunal fazendo a sustentação oral com a Beca Aí segura E fica Eu falo palavra que ninguém nunca viu no mundo Vai me ser É Só a apresentação no tribunal Pra você falar com o presidente do tribunal E com os outros desembargadores Com os oficiais Com os advogados Com os membros Você já se perdeu ali Então, amigos Não fiquem preocupadas Tem doutora de todos os tipos Não, eu gosto disso Porque, pô Eu já vi muita gente que Quer também se rotular, né Eu sou advogado Então vou chegar aqui de terno E eu tô tentando pra caramba Falar com o cara E aí, mano? Tamo no churrasco E o cara lá Não, mas Não é bem assim Ah, para um pouco Você também é ser humano E a vida é só advogar? Eu não tenho vida fora advogar, não? Eu morri na advocacia Vou chegar aqui de terno Com o Vadimeco aqui Boa tarde Tudo bem Como vão vocês? Aí vocês estão falando eu pela ordem Eu poderia me pronunciar? Que saco Não, mas tipo assim Tem uma parada Para você cobrar mais É porque de tantos casos Que você vence Como que funcionaram Para o seu preço Crescer na advocacia? O valor que você se dá Então, se eu pego Dez processos Sete eu tenho êxito Caralho Eu tô ganhando mais do que perdendo Eu já ouvi de juiz Deolane De onde você inventou Essa tese de defesa O que que é isso? Eu falo Por que, excelência? Eu não entendi Deolane Eu nunca vi isso Eu falo Mas é a verdade Não é tese de defesa Entendeu? O bom advogado É o que conhece a lei O melhor é o que conversa com o juiz E eu prezo isso No meu escritório Meu, antes de começar a audiência Conversa com o juiz Conversa com o promotor Ah, ó Hoje não vai ter alegações orais Vai ser memoriais Doutra promotoria Você vai insistir na denúncia Para trabalhar em cima Doutora Vou pensar Tô pedindo vistas Você tem que pegar a malícia Fora o da Barra Funda É o que eu mais trabalho atualmente Tem diversos É 32 varas Cada vara As dois juízes Fora as varas da custódia As salas de custódia E as varas do júri É muito juiz Só que se você tá Eu exerço a advocacia Eu me formei em 2000 Eu me formei há 11 anos 2010 Eu exerço há 7 anos Pô, é 7 anos Você no mesmo lugar Como que você não conhece? Você conhece alguém na lanchonete Tem a festa de final do ano Tem juízes mais restritos Que é bom dia, boa tarde Mas tem juízes que sabem Que te acompanham Tá tudo bem Doutora, tá precisando de alguma coisa Aconteceu algo Antes de sermos advogados Fomos estagiários Eu só estagiei Num foro cível Da Praça João Mendes Eu não estagiei no criminal Mas eu fiz estágio Em delegacia Pra ganhar horas E você Meu Sabe As pessoas tem uma imagem Muito louca De advogado Sabe De termos da lei Imaginem Eu acho Como que o pessoal pensa Que é um advogado Dentro de casa Com a mulher e os filhos Eu acho que todo mundo Acho que é todo Todo advogado Todo advogado Todo chato Todo cheio de regras Eu sou nordestino Eu misturo um monte de falas Eu convivo muito Com o cearense E o pernambucano Então eu misturo Que nem Ah, é carne de porco Eu gosto de falar poico Poico? Poico Carne de poico É, vou experimentar A gente fala Eu sei que é experimentar Igual eu fui lá No podcast dos meninos Falei Ah, não sei o que Eu prefiro minha salsicha Gente, será que eu não sei Que é salsicha? Aí no comentário Uma advogada Falar salsicha Já sabe de onde é Ah, meu Vai tomar no Cofi Cinco anos de graduação E mais dois de pós Que é um saco Só fiz pra dizer Que eu fiz mesmo Porque a graduação Já dava pra advogar Mas o povo gosta De criticar Porque as pessoas Internet Tem um lado bom E um lado ruim O lado ruim Que é o que pensa contra você Que pra você é ruim Mas pra eles é bom Eles querem que você seja Exatamente o que eles acham Que tem que ser Verdade, mano Mas eles só atacam Quando eles veem Pessoas reais Assim, tipo assim Ah, dela é muito real Ela é muito nós Assim, tem que criticar um pouco Eles querem aquelas pessoas Montadas, sabe? Bom dia, gente Ai, como amo você Pô Ah, eu não consigo Tem dia com a cola do Capete Bom dia Bom dia pra você Pra mim não tá sendo não Nem queria ter acordado agora Ah Mas, tipo assim É diferente É diferente Ver uma advogada Igual você Falando do jeito Do jeito que você se comunica Do jeito que você se mostra Porque a galera Tem esse preconceito Eu conheci Eu tinha um amigo Que tava fazendo faculdade Advogado E ele era loucão Igual eu E eu aprendi Que advogado É de boa Com meu amigo Porque, mano A gente dava rolê E ele no outro dia ia estudar E ele tava fazendo a prova Já tava se preparando Pra fazer a prova da OAB E eu falava Caralho, pra mim A advogada era mó E juiz Eu pensava isso de juiz Até ir pra happy hour Com a galera do fora E ver o juiz brigando Com o menino que vê chiclete Ver juiz abrindo a gravata Bêbado E eu querendo ir embora Caralho, vamos viver mais Eu não tenho isso em casa Que não sei o que Povo de casa tudo chato Gente, vive Entendeu? Nós temos que viver A vida pessoal A vida profissional A vida como amigo Toda pessoa Todas as pessoas Têm diversos modos De viver a vida Não é só um Você não acorda advogado Almoça advogado Janta advogado Vai dormir advogado Eu só sou advogada Mesmo quando eu tô trabalhando No meu escritório Tem dia que eu vou de Havaiana Agora que é audiência virtual Eu boto o terno Só na parte de cima Embaixo eu tô de Havaiana E bermuda Da hora Você viu o juiz O advogado Que tava fazendo audiência virtual Esqueceu, levantou Tava só de terno e cueca Eu vi, mano Você não viu isso Eu vi, mano Ah, mas tá certo, mano Quantos vídeos agora veio? Desembargador dormindo Em sustentação oral No tribunal Ah, audiência virtual É isso Mas aconteceu alguma coisa Com esse que levantou de cueca? Não, pessoal Foi o doutor É uma coisa assim Mano Não dá Mas eu acendo um cigarro Agora nas audiências Eu coloco a câmera lá inativa Deixo só a voz Às vezes eu esqueço o tativo Eu tô lá Comendo Ah, eu tô em casa, pô Esse dia eu fiz uma audiência De cinco horas Deitada na cama de pijama Cinco horas Nossa Na hora que abriu a audiência O doutor Ah, aquela advogada O juiz Aquela advogada famosa, né Falei Ai, excelência Tudo bem Eu tava te assistindo ontem lá No pânico Na Jovem Pô Eu falei Ai, meu Deus Será que eu pulei alguma besteira? Ele, vamos começar Hoje tem uma ilustre presença Da doutora Ah, que legal Caralho, tô me achando É, isso é legal O que não pode acontecer É, tipo Ele te ver, por exemplo, aqui Ah, doutora falando palavra Oi, ti Ah, os da Bafunda Já sabem quem eu sou Eu sou a que mais fala alto Lá no restaurante Eu sou a conhecida de todo mundo É, do Da faxineira até O topo Eu sou Eu sou isso É, vamos pro Vila Caltre A menina que trabalha nesse grupo Eu queria, mas não tenho roupa Eu tenho roupa no carro Vamos, tô te levando Mas vou sair do fora É, põe a mochila do fora A gente vai Eu sou assim Qual das três é a mais brava? A Daiane É, a Daiane é louca É assim, eu sou brava ao extremo Caralho, ela é mais? Não, é assim A Daiane é Caralho, então ela é muito brava A Daiane é meio perturbada das ideias, entendeu? Olha lá, já levantou Só que ela tem Dá um oi aqui pro pessoal Vem aqui Aqui, poxa Ela vê Olha como ela tá A Daiane é a louca, assim, entendeu? Caralho, se você Verdadeira Verdadeira Tá, acabou Por coisa É que eu tava comendo as esfirras ali do Habib Aí, aí, aí Já tô fazendo aí, ó Publi e Habib me patrocinam É que eu não sei Eu sou a verdadeira, mas eu não sei me expressar É Entendeu? Então ela é taxada muitas vezes como louca Ou grossa Entendeu? É E ela chora, assim A gente tá brigando Ela já chata E ela é estelionatária Ela mente, mas ela destrói a história que você saia errado E ela mentirosa Não, eles falam que eu sou manipuladora Porque geralmente se eu parar pra conversar com qualquer pessoa Eu faço ela mudar de opinião Caralho, você é dessas? Sim, porque eu sei me expressar Eu tenho calma O diabo veste prada, amor Veste gusse Veste gusse Entendeu? A Dani, ela é relax Calmona Papapá Certinha A Dai é tipo a Birulebo das histórias Entendeu? Ela, às vezes, ela chega contando a história Eu e a Dani olham uma pra outra e falam Deixa ela se acalmar pra ela contar a segunda vez Alguma coisa errada aí Ela já tirou até sal Deixa você salve que ela é assim É, e ela, minha mãe, passa a mão, né? Na cabeça dela Porque diz que o coração dela é acelerado E quando ela era mais nova quase morreu Aí ela é a protegidinha Ela fala que a minha mãe gosta mais de mim E eu falo que a minha mãe gosta mais dela E a do meio fica sobrando Não, a do meio é eu A mais velha Não, a mais velha Minha mãe gosta mais do filho dela Mãe, mentira Eu não tô falando isso Tá entregando sua mãe Ela fica beba É tudo igual Não é A gente sabe Eu vou ser o sincero aqui Lá em casa é bem parecido Eu pego um sinzeiro aí Minha avó tem dez netos Quem ela morre? Por mim Minha avó só tem três netos Ah, você é o borsal que você assume? Sim E as outras netos? Ela fala Ela fala assim ó Gente, eu gosto de todo mundo Mas eu amo o Igor Olha que velha Ela fala Minha vida é o Igor Minha avó não fala isso Minha avó fala Minha avó doente agora no hospital E eu lá Vó, quem você ama mais das três? E ela É tudo igual Eu digo Não é Minha mãe para com isso De atentar Rapaz Minha avó doente Aí eu falei assim Eu sei que é a Daniele Mas eu te amo também A Daniele já é a preferida Da minha avó Entendeu? Que é a mais velha Mas vocês Tipo Sempre se deram bem Como que vocês eram na adolescência? Tem uma época que brigou Porradeira Até hoje É cacete Mais de sair na mão Isso caralho Puxa arranco de cá A Daiane A Daiane já jogou álcool no banheiro Para tocar fogo em mim Na Daniele Mas saiu correndo Caralho A Daiane já comprou gasolina Para tocar fogo na moto Quer dizer Ela jogou gasolina na moto Do ex-marido dela falecido Meu Deus É A Daiane arronda escola Ia buscar ela na escola direta Ela ameaçando de tomar o sangue Das amiguinhas no canudinho Era essa a frase Vou beber seu sangue de canudinho Caralho Essa é a louca Entendeu? E ela tá com uma carinha É Eu sou uma fofa Não é A mãe não ama mais ela A mãe protege mais ela Porque ela é louca Mesmo Caralho Essa é a irmã bezerra Imagina teu irmão Pega você Você vai ver Cheio de álcool o banheiro Agora eu vou te matar Você vai me pegar fogo Hoje antes do álcool Era uma faca Por debaixo da porta Assim ó Sai as duas Sai Eu olhei pra Daniel Você ainda tá encapetada E nós com medo Não é louca E nem lembra Por causa da treta Era bobeira Não quiseram fritar o ovo Não quiseram fritar o ovo Nossa mano Ela falou Ela falou que não quiseram Fritar o ovo pra ela É porque ela não sabia fazer nada Ela queria comer o ovo o dia inteiro Ó menina chata Eu vou te falar Eu tive trabalho Ó você não quer fritar o ovo Eu vou é te matar Eu vou te queimar Caralho Mano Tinha uma época Que ela vendia churrasquinho Na frite do bar da minha mãe Né E eu tinha vergonha Ó meu Deus Aí Só que ela ganhava mó dinheiro Todo dia Tipo 50 churrasquinho A dois Quanto Quanto Não sei Na época Há 10 anos atrás Né E eu queria gastar o dinheiro dela No final de semana Todo final de semana Ela comprava blusinha no Bom Retiro Eu dizia Tu não vai comprar nada pra mim Ela eu não Cheguei em casa Ela chegava em casa E dizia Nossa tá Com gosto de churrasco Hein Que não sei o que ela Deixa por mim Aí quando eu pegava a saída da escola Que o povo subiu Daí não se esconde O pessoal da escola Tava vindo Ela Eu não Eu não tenho vergonha não Eu vou Corria pra dentro Porque eu ficava lá na contenção Pode ser que eu também tava Entendeu Aí A firma dela acabou Meu Deus do céu Mano Ô vocês Vocês devem ter várias histórias Engraçadas Eu não quis fritar um ovo Gente Ele tá besta Não Eu já fui ali Avisar pra todo mundo Tratar bem essa mulher O que ela precisar A gente tá aqui pra disponibilizar Mano Traz um fogão A gente frita Qualquer coisa Ela tá em choque Fica falando besteira Que ela tá famosinha na internet Que ela é uma graça Mano O povo se racha de rico ela Só que ela fica falando Qual Instagram da mulher? Doutora Daiane Bezerra Ela fica falando toda hora De cou 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 O Instagram pagou duas publicações dela ontem E proibiu ela de fazer live Ela disse Vamos derrubar Quase batendo uma milha Quase batendo uma milha Ela disse Ô meu Deus Vão acabar meu Instagram Eu digo Calma que a gente entra com a liminar E consegue novo Ela tu já tá dizendo que vão acabar Por que tu não disse que não vai acabar Eu digo Para de falar palavrão diabo Porque ela fala cu É As caixinhas de perguntas dela Ela não dá Ela pede pro povo contar um segredo Ou pro povo fazer não sei o que Ah é É melhor fazer isso ou aquilo Isso ou aquilo Eu já ensinei ela Daí não é cu É call Entendeu Só que aí ela extravasa Ela é muito autêntica assim Mas muito mesmo Ixi É Aí hoje ela falou pro povo Parem de me perguntar safadeza Que o Instagram vai derrubar minha conta Eu vou ficar quieta uma semana Depois vocês voltam Mas ficou dando aqueles avisos Sua conta vai ser Ontem duas Duas Publicação excluída Agora ao vivo ela não consegue fazer Porra velho Tá com um milhão Quase Quase Vamos bater um milhão no Instagram Do Zora Daiane Segue ela Mano um milhão E a mais velha é de boa Ah a mais velha dá até assim Ela é Uma paz Interior Eu digo Que paz é essa Bora 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 tacar fogo Adianta Resume Bora Mas ela é assim A mente pensante Tipo Ah não sei o que Tá bom Calma Eu tenho que olhar Eu tenho que ver a empresa Você por favor Pode mandar o CN Ela já me brecou De umas 10 public Não Ela não pode fazer Não tá de acordo Eu digo Que de acordo O que Depositou Dinheiro O único acordo é esse Ela tá parecendo golpe Minha filha Não vai estragar seu arroba Digo Oh meu Deus do céu Já dava pro Você tá com quantos seguidores? 6 milhões e 900 Vamos bater 7 Caralho Não mas eu acho que é mais Acho que falta 20 mil pra 7 Ah vamos bater agora então Meu Deus Que desgraçado Tem gente pra caralho assistindo É 6 milhões e 980 Tem quantas pessoas assistindo aí Alex? 104 mil pessoas Nossa Mano Tá porra Tá bom? Eu não sei Aqui é um podcast grande né É mas 100 mil pessoas Hoje tá que tá né Tá que tá Hoje tá que tá E tá engraçado isso aqui O povo queria te ver mesmo hein mano Tá vendo filho? Subiu mais um pouco o voucher hoje Subiu seu voucher Nossa o voucher hoje tá caro hein Caralho que da hora mano Alô patrocinadores É exatamente Que já anuncia aí O Habib sabe Que tem seu preço Ela falou pra ela Patrocinador pra ela Não é pra você hein pô Ah ó patrocina pra gente pô Não é pra doutora também por favor Tá cheio de patrocinador O que que você tá precisando de patrocinador do que? Que você fala assim Nossa isso aqui eu tô precisando e não tenho ainda Eu? Nada Nada É Deixa que eu falo Tem uns móveis lá agora Esquece Ai vai acabar com o meu dinheiro Alô planejados Nossa planejado é caro Pá porra Meu apartamento é 105 metros quadrados Eu gastei 250 pau de planejados Eita caralho Você imagina Planejou muito hein Não nem muita coisa Eu fiz meu cloche Fiz a cozinha Fiz a sala E a varanda gourmet Você não conseguiu uma roupinha? Ah não com escritório Na época não É Ele me deu um desconto de 20 mil reais Pô mas foi um desconto bom Ah pra 250 mil reais Caralho Não 250 foi o inicial Ele fez 200 e fez desconto de 20 180 É ia ser 250 Foi 180 Caralho Mas agora você tá montando outra casa? É Vixe agora que vai ficar salgado Não mas agora com a roupa pode chegar Alô Delano Alô Como que é as outras marcas? Alô planejados É qualquer um Mas dá aquela satisfação né Quando você entra na casa você fala assim Meu Deus Minha casa não cabe mais de recebidos Sério? Não cabe o meu quarto Eu tô pulando em cima da cama Tudo fechado ainda Não cabe Eu não sei nem o que tem lá Não cabe mais Mas deve ter um monte de coisa louca Um monte de coisa boa Não dá curiosidade Eu pego assim ó Aí já visto e saio Eu digo meu Deus Qual foi a loja que mandou esse? Eu fiz uma publi Tem o que? Duas semanas de uma loja de 25 reais E eu cobrei o valor né Ah essa loja quer te mandar Quanto que você cobra de recebidos? Aí a minha irmã mandou o perfil da loja Falei Ô Dani Mas as roupinhas dela É tão baratinha né Acho que é muito né Ela falou Mas é seu preço Você tem que manter Falei Ô meu Deus do céu Será que essa mulher vai ganhar né Porque é o lucro Não que vende Tipo pra pagar o que investiu Nossa A mulher mandou Tipo assim Um quarto de roupa vendendo Doutora eu já quero fechar um mês Meu aquilo me trouxe tanta felicidade Isso é muito bom Meu é muito maravilhoso Eu tenho muitas lojas Que mandavam pra mim Antes do ocorrido E que agora Ai você nem vai querer mais né Eu digo Mano De uma hora usa essa peixe Pode mandar Porque é muito bom Você poder ajudar as pessoas Eu escuto muito relatos de lojas Que tava fraca Que tava lá embaixo Eu falo Meu você não tem noção Do que você fez por mim Pessoal de unha De cílios De sobrancelha De não sei o que E eu tento ajudar Claro que hoje Tem um lado profissional E você tem que se ater a isso Porque é o seu nome Igual Ai venha aqui Ai eu queria tanto ajudar Mas meu ela não faz legal Eu não posso indicar Pras pessoas que vão Através de mim Um trabalho que não é legal Então pra você se sair disso Nossa É Dizer não Sem muito coração então É ruim né É triste É porque a gente Acaba querendo ajudar todo mundo E no final A gente as vezes se atrapalha Porra doutora Eu comprei aquilo Por indicação sua Eu faço várias publi hoje Eu acho que eu sou Uma das poucas influências hoje Porque hoje eu me considero Uma coisa Porque o povo diz que eu sou Lógico que é É que responda o direct Eu peço pra minha assessoria inteira Meu ver na assessoria A reclamação Ah a reclamação de tal produto Comprei por indicação da doutora E não chegou Manda o print A gente tem um grupo Que é só de problemas De vendas E mando pra empresa E eu cobro da empresa Ó se vocês não resolver Eu não vou divulgar Deolane Você tem que entender Você vendeu 30 mil produtos Sempre vai dar problema em alguma coisa Tá mas se deu problema em um Eu quero que resolva Porque eu não quero que ninguém Seja lesada Entendeu? Ah doutora eu comprei isso Você falou que vinha tanto Só veio tanto Empresa Manda o resto Você vai fazer as coisas Com a advogada Entendeu? Eu sou muito correta Nessas partes Eu não quero que ninguém Seja lesado Por influência minha Entendeu? Teve uma empresa aí Que deu um golpe Tem uns 15 dias aí também Num monte de gente Eu acho que usou a minha foto Eu não sei Sei que eu amanheci travada O celular da assessoria Meu direct Doutora eu tinha só 2 mil reais E eu perdi pra essa empresa E você que divulgou Eu digo Ih Qual é o nome dessa empresa Pelo amor de Deus Já abri meu Instagram Já fiz um Instagram Falei gente Eu não divulguei essa empresa Eu não fiz nada com isso O que foi Tá dançando? Tá curtinho Falei Eu não divulguei essa empresa Eu não fiz nada com essa empresa Se usaram o meu nome Não sei Mas pelo amor de Deus Não me associe Porque hoje É uma grande preocupação minha É ninguém ser zelado Por usar o meu nome Entendeu? Até porque eu sou advogada Eu sei que eu Ah Eu faço a publi lá Eu coloco o hashtag Publi Que eu só tô fazendo Que acarreta pra empresa Mas e eu Como que eu vou ficar? Uma pessoa fala Pô doutora Eu só tinha mil reais Eu investi nisso Porque você indicou E era golpe Ai não dá né Nossa irmã Por isso que é importante Ter sua irmã mais velha É Cadê o CNPJ? Aí ó Tá vendo? É verdade Ela é muito foda nisso Ela investiga tudo Ela que cuida então Das suas paradas? Ela e a Daiane Mas a Daiane Mas a Daiane é mais Mais eu assim né Vão fechar Ai eu tanto de dinheiro É A Daiane gosta de dinheiro Demais Ô moleque Vai gostar de dinheiro É A Daniela Ela Eu também gosto de dinheiro Mas de uma forma Saudável né E a Daniela É mais a parte burocrática CNPJ por favor Duração Nome da empresa Ela já olha Se tem reclame aqui Se Ah Ela Ela Eu digo Minanda Aonde tu tirou isso Pelo amor de Deus Ó isso aqui Eu não sei não Quer fazer Você é artista Ela fala desse jeito Você que é artista Mas Eu não indico não Não tô achando legal não Eu digo Tá bom Não vou fazer não Porque se eu fizer de errado Tu vai dizer Eu avisei E a pior coisa É você ouvir Eu avisei Nossa Ó mas tipo assim É Eu já vi algumas coisas Suza Você já A gente falando Falando de grana Você já era bem de vida Antes do Kevin Antes disso tudo Sim Quando começou Você ganhar dinheiro Quando você passou Na OB Você começou a trabalhar Sua vida mudou Como que era Os dois primeiros anos Era garimpo Eu fazia tudo que aparecia Ia pra três delegacias Num dia Ia pro fórum Ficar andando Com os advogados Que já tava Pra aprender Meu Se vocês precisarem Eu tô aqui Ai Deolene Eu não posso ir na audiência hoje O que é que eu faço Pra você Me tremendo Me cagando A primeira audiência Que eu fiz Foram cinco réus Quatro era meu Não Eu soltei os cinco Meu Foi muito top Nesse dia Eu já estreiei Com chave de ouro Eu já ia logo fazer um churrasco Pra doutora Ah Ganhei presentes e tudo A segunda Eu fui condenada Há 17 anos Mas eu saí chorando Nossa senhora Eu falei Ô meu Deus do céu Me enganaram Eu achei que tudo Eu ia ganhar Mas dois anos depois Aí eu resolvi Comprar meu escritório Meu Tudo que eu tinha Eu investi no escritório Eu já tinha meu apartamento Meu Aí resolvi Comprar o escritório Aí dei a metade Outra metade Eu parcelei Meu Era pancada Tinha pra pagar E assim Eu comprei o escritório Fiquei dura Só que não era o escritório montado Era a sala No chão Não tinha teto Não tinha chão Não tinha nada Aí tinha aqueles cartões de crédito Black né Eu dizia Como é que eu vou pagar Eu ia pra igreja Orar Eu nunca me vi Tanto na igreja Como nessa época Viu Ia pra igreja Orar Orar Conversava com Deus Ia um preso ali Ia um preso aqui Começaram as audiências De custódia em São Paulo E eu soltava muito preso Na custódia Muito, muito, muito Porque eu juntava Todos os documentos certinhos Fazia carta de trabalho Mas meu Comecei a desenholar E comecei a pegar nome E de uns 3, 4 anos Pra cá Eu vivo tudo O que eu sempre quis Viagem Troco de carro Sabe, não tem nada Que eu peça pra papai do céu Que ele fale Não, filha Não é agora Ah, mas você tá ali no garimpo Você tá indo atrás Você fala assim Mano, vai dar certo uma hora É que é assim A fé sem ação é morta Não adianta a gente achar Que vai cair do céu Que não cai, filho Fica sentadinho, né Não acha que Ah, eu tô orando pra Deus Deus vai dar Não vai atrás não Pra você ver Entendeu? Então eu já passei 48 horas sem dormir Em delegacia e fórum Virada tomando energia E você precisa ter Uma cabeça boa Pra divulgar Sim Quando eu terminei De pagar meu escritório A última parcela Eu falei Senhor amado Não tenho aluguel pra pagar Não tenho precisão de escritório O que eu fizer agora é meu Aí eu comecei Viagem pra um lado Viagem pro outro Viagem pra um lado Daí Viveu O Maduro Que a gente levantou aqui Outro dia E a gente ficou sem resposta Porque você falou de Virtual Como que é o nome? Audiência virtual Agora que tá rolando E a gente A última que eu vi Que ficou bem famosa Foi da Mari Ferrer Que ela foi Estupro culposo E etc Ela consegue fazer alguma coisa Por exemplo Acabou a audiência Ela consegue recorrer A alguma coisa Porque aquilo ali Foi um absurdo Foi audiência de primeira instância? Eu não sei Eu não tenho ideia De como foi Se foi de primeira instância O primeiro contato dela Ela fala com o juiz A audiência Não termina ali O processo não termina ali Existem vários graus De recurso Depois ali Tem o Tribunal de Justiça Do Estado Que é os desembargadores É a apelação Depois da apelação Tem os recursos Pros tribunais Que chamam-se Hoje no linguajar Depois do ilustríssimo Lula Ficou conhecido como Terceira instância Que é STJ STF Mas nunca é Uma decisão só Agora quando transita Em julgado Que acabou Todos os graus De recurso sim Não tem o que ela fazer A minha opinião Não existe estupro culposo Não Mas meu Deus Aquilo ali é um absurdo Eu até me manifestei Nessa época Chegou a ver esse vídeo? Não Porra você não viu? É da Marina Não Não Da audiência Essa audiência É de você assistir E ficar mal É sério? Falaram que teve Meio que um constrangimento Com ela que era vítima Eu não assisti Eu não consigo fazer audiência Eu não faço estupro Eu não faço estupro Violência contra criança Nem contra o idoso Eu rejeito muitos casos Disso no meu escritório Não critico os colegas Que fazem Tenho muitos amigos Que fazem Que é pelo amor à direita Advocacia Ou que precisa financeiramente Eu nunca fiz Nem na minha época De garimpo Nem no meu primeiro ano De faculdade Chegou um estupro Pra eu fazer E eu não fiz Eu não tenho estômago Pra isso Violência contra o idoso Ou mesmo que não seja estupro Mas violência contra a criança Matricídio Filho que mata a mãe Cara Eu sei lá Eu não sei o que é Eu vejo meu filho tomando vacina Minha pressão baixa Eu tava lá no hospital Com a minha avó Fui ajudar a levantar Minha pressão baixa Então Eu não sei o que é isso em mim Eu sei que Eu não consigo fazer É eu fiquei me perguntando Se eu participar de uma audiência Dessa Mesmo por ela Que é vítima Seria assistência Da acusação Eu tenho certeza Se você Se fosse uma audiência Presencial Você tinha voado No advogado Porque ele falava assim Olha as roupas Que você usava Isso é jeito De se vestir Mano E a menina Senacuada Olha as fotos No seu Instagram Não sei o que Tipo chamando ela De puta Sem falar que ela era puta Entendeu Então Ela já poderia processar ele Eu acho que com certeza Processou Não é possível Foi muito feio Eu processei um Essa semana também Um jornalista Por causa de abuso? É abuso da minha imagem É abuso dele Odeio esse cara Não vou nem falar o nome dele Porque ele tinha 80 mil seguidores Começou a falar de mim Pra ganhar a roupa Já tá com 300 e pouco Caralho Maldito Não sei se vocês viram Um cara Porra Eu tava almoçando Um cara Um cara desgramado E ele só fala de mim Botou um pai de santo Pra falar de mim agora A última dele foi um pai de santo Que eu vou ficar na cama doente Meu Deus Em depressão grave Doença grave Olha Eu tava com a minha irmã Com as minhas irmãs Com a minha mãe E meu filho sentado na mesa Tomando um caldo de feijão Que eu não como feijão Junto com arroz Ou eu como feijão E depois eu como arroz Com a carne Eu não gosto daquele barulho Que tá Melado É Não gosto Eu como um ou outro A não ser feijão verde Que é aquele feijão Mais durinho maior É Que não tem caldo Aí Eu tô Ah eu tô aqui tomando um caldinho de feijão E os cadernos da assessoria Tudo aqui do lado E um caderno preto Cheio de manchinha atrás O desgraçado não disse Que eu tava cheirando Duas carreiras de pó E postou na internet Oxi Mas com que base Ele falou isso Que as duas manchas do caderno Era duas carreiras de pó Mano Que grave isso Mano E ele é conhecido Esse cara aí É um Um candango Desgramento Bota pra carregar aqui Mano Hype né E eu falei com ele Eu chamei ele no direct Falei Pô Você não respeita uma mãe Uma profissional Uma filha Cara Eu vou Agora o processo vem Ele falou Pode processar Tô cansado desse lenga-lenga Digo Beleza Procesou? Processei Subiu ontem pro protocolo Yes Certeza que você vai ganhar É Não vai ser muito Com o desgramento Fui olhar lá Não tem muita coisa não Mas só de calar a boca dele Tá bom Mas mano Você na sua posição Deve ser muito chato Um monte de gente Deduzindo notícias Falando uma mão de merda Mítico é uma coisa Se você falar algo de mim Que é sua opinião Se eu falei uma coisa E a sua opinião É contra o que eu falei Eu não vou rebater com você Agora se você falar algo de mim Que seja mentira Ai o pau quebra Pode falar que eu quero biscoito Que eu quero isso Que eu quero aquilo Tô pouco me fodendo A opinião é dos outros Entendeu? Sua opinião é sua A minha é minha Se você der uma opinião Sobre o que eu falei Contrário ao que eu penso Eu respeito Cada um tem a sua opinião Ai ela vai lá por causa disso Ai ela tá na mídia agora Por causa do que Ai não sei o que Meu é sua opinião Você acha isso Agora se você vir Falar algo que eu não fiz Ai o pau quebra Eu não tô nem aí Se eu vou te dar seguidores Se eu vou perder seguidores Se vai dar processo Se vai dar pau Se eu vou te ver na rua Ela vai sair no cacete Eu tô pouco ligando Mas eu vou e falo mesmo Eu não tenho um tapa na língua não Então você meio que não liga Pra galera Tá falando de você Não O que acham Não Só não fala mentira de mim Eu tenho Tem um monte de sete fofocos Que postam as coisas aí Eu leio alguns comentários Agora eu nem leio muito Mas eu ainda leio alguns E quando falar algo Que é mentira Eu respondo no comentário Eu já vi umas paradas disso Sim Eu respondo Que eles vão e postam Eles postam a notícia dela Só que eles apagam rápido Quando eu respondo Não sei porquê É que o processo chega Não, não é nem de processo Eu vou sair processando Deus e o mundo Eu tô lascada Meu filho Eu não gosto de problema não Eu corro de problema A não ser quando fere A minha honra A minha dignidade O meu profissional Porra Como você coloca Num seu portal de notícias Que eu tô cheirando cocaína Com meus filhos Minhas irmãs Numa mesa onde eu tô almoçando Entendeu? Cara, eu falei pra ele Tenha princípios Tenha honra Eu quebrei o pau com o Bate Lá Dei um furo de reportagem Pra ele Ridícula Eu falei pra ele Hoje em dia a gente conversa Ele falou Você tem que entender Que o seu jornalista Eu falei Bate É uma coisa Eu respeito a sua profissão De jornalista E eu quero que você Respeite a minha De advogada Você pode soltar a notícia Que for Você só não pode Vincular terceiros a mim Que não existe vínculo Entendeu? Vínculo profissional Com vínculo pessoal É totalmente diferente Então Você vai dar uma notícia De alguém Igual ele deu um furo De reportagem De uma pessoa Que eu me relacionei Há 13 anos atrás Com a minha foto É do Kevin do lado? Porra Qual o interesse nisso? Ah Prendi tal pessoa Bota foto Da cara da pessoa Não pedi pra você Não dar reportagem não Só não põe a minha foto É do Kevin O que nós dois temos a ver? Todo mundo que ele prende Ele põe do lado a foto Do advogado Ah é porque Ela tá negando Que não tem vínculo Mas olha quem é advogada Tá mas qual é o vínculo? Advogar é vínculo pessoal? Eu cometi o crime Com a pessoa? Entendeu? Então eu não quero isso Porque as pessoas Não devem pensar Mas eu tenho três filhos Eu tenho dois filhos Adolescentes Que sente o peso Minha mãe ainda é estruturada É uma mulher de 52 anos Que tem discernimento Que sofre muito Eu vejo a minha mãe Comentando em site de fofoca Me defendendo Mãe para com isso Tadinha É Mãe para com isso Não tem necessidade Eu vejo a Daiane louca Brigando no direct Eu falo Gente para com isso Isso é o preço Só que você vê Seus dois filhos tristes Em casa Mãe falaram isso de você Porra não vou aceitar Cara Então enquanto for opinião Meus filhos sabem Que eu sou e minha família Eu não vou ligar Agora quando for mentira Aí aguente E eu sou língua solta Viu Eu acabo com qualquer um E outra Primeira vez que eu te vi Eu podia ter te ligado Um dia e falar assim Deu lá Aconteceu tal coisa Você consegue advogar pra mim? Ah igual é tanto Beleza Qual o vínculo que a gente tem? Eu te contratei Não é porque esse rapaz Que foi preso Eu tive um relacionamento com ele Mas o que você tem a ver? Sim Há 13 anos atrás Eu tinha 19 anos Caralho 13, 14 anos atrás Você acha que as pessoas Que o Mítico B já Nunca foi presa? Não sei Foi Algumas devem ter sido Bololô hein Mentira caralho Vai se fuder Fala a verdade Não esconde suas origens Não meu amigo Não Eu nunca peguei ninguém Que foi preso não Mas também não tem problema É não Mas eu acho que não Todo mundo pode se ressocializar Cara Pô mas se eu pegasse alguém Que foi preso Isso é da hora Altas histórias Flores Toma ela na cela Tinha Tava com quantas E eu queria agradecer O pessoal que assiste a gente Mesmo dentro da cadeia Que já chegou uns stories Já 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 Tem uma galera na cadeia Que assiste nós Mas como assim? Não tem que ter internet? Oi? Deu o lancer do grupo Eu também não sei de nada Eu também não sei Mas sempre dá um jeito E eu vejo que você é bem antenada Nesse ponto de ressocialização Porque eu já vi muito advogado Que fala disso Ele não Porra Você tá advogando pro crime E você não levantar a bandeira Dos direitos iguais Você considerar o seu cliente Como criminoso Beleza Ele é criminoso Mas tem que ter justiça A pena Ela foi A origem da pena É pra ressocializar o ser humano A punição É pra ressocializar a pessoa Pra ela sair dali ressocializado Pra ter um novo estilo de vida No Brasil não temos prisão perpétua Nem pena de morte Então O fundamento Da pena É ressocializar E é muito difícil A ressocialização Com o sistema penitenciário Que a gente tem hoje no Brasil Não, não existe ressocialização Existe os cagão Que não tem medo de voltar Aí vai pro certo Mas ressocializar É só se você querer mesmo Ontem o Didi Renan da Penha Tava aqui Ele foi preso duas vezes Por apologia, né? É Ele foi preso por O pessoal acusou ele De vínculo ao tráfico de drogas Olheiro do tráfico Associação É, associação E aí eu fiz essa mesma pergunta Falei, mano E você que passou isso Como que fica a cabeça Você sai com mais ódio Do sistema Como que é? Ele falou, mano Lá você fica jogado Foda-se Comida azeda Uma cela pra oito Com cinquenta e cinco Nossa senhora Você imagina você Numa cela com cinquenta pessoas Tudo que cometeram o crime Vai falar de quê? De quando saem os novos métodos De praticar, né? Não tem trabalho Não tem estudo Não tem nada Eu tenho clientes meus Que, doutora Pelo amor de Deus Fala com o diretor Pra eu arrumar alguma coisa Pra fazer Porque hoje no Brasil Você trabalha Três dias Diminui um de pena Mas não tem trabalho Não tem estudo Ele falou Que o pessoal implorava Pra trabalhar lá Implora Meus clientes imploram Vem carta todo mês Doutora Chegou uma carta pra você Eu vou ler Doutora, pelo amor de Deus Arruma Pede pro diretor Me colocar na cozinha Lá fora Não sei o que Alguma coisa Quer ocupar a cabeça também, né? Ocupar a cabeça E remia a pena, né? Três dias trabalhado Diminui um Mas não tem, cara Mas, ó Agora vem a galera Que fala o quê? É só não fazer merda Pra não ser preso Se está preso Tem mais é que se fuder lá mesmo Se o nosso país Tivesse educação suficiente Acho que muita gente Não estaria presa, mano Ah Se o dinheiro dos impostos Fossem gastos Como era pra ser, né? Se não te faltasse um convênio Se um filho seu Não tivesse doente Você não tivesse o que fazer Claro, gente Não tô defendendo bandido Eu defendo a lei Mas claro que muitas pessoas Vão pro lado do crime Porque não tem oportunidade De vida nenhuma E outra Cadeia cheia da dinheiro Da dinheiro, porra Pra quem? É porque eles falam Que um preso Gasta quanto hoje Em média mensal? Mil e cacetada Mais de salário Não, bem mais Uma época Acho que era Mil e setecentos reais Já há alguns anos atrás Não sei se é isso, tá, gente? Pra mais vezes Ah, advogada não sabe Não sei Sei que era mil e poucos reais Aonde que o preso Gasta isso por mês, gente? Não gasta Como? Comida Não tem nem comida lá Comida da miséria, né? Caralho Mil e setecentos pra cada um Porque produto de higiene A família leva É chocolate Refrigerante É o famoso jumbo A família que leva No meio da semana E no final de semana É a visita onde leva A comida pronta Entendeu? O que o preso tem lá dentro É só isso Você já chegou a visitar Tipo, não só a área de visita De conversar Mas, tipo, de entrar Assim? Já Mano Já Como que... Mano Deve ser bizarro, mano Minha mãe Ela fala Tipo, ela já Teve pessoas que ela conhece Que já entrou E falou assim, ó Essa pessoa minha, minha Entrou Falou que nunca mais A cabeça da mulher Foi a mesma Tipo assim, mexe Então 2.400 reais Cada preso Salário bom Do que eu podia Dar apenas em Parú Não fazer nada errado, né? Mas se sai só essa notícia Todo mundo fala Mano, é melhor ser preso Você ficar lá preso Ganha 2.000 reais Não, mas não ganha Eles falam que gasta, né? Então, mas as pessoas Acham que é isso, né? Não sabe muito bem Profundo Ontem o Renan Falou várias coisas pra mim Que eu Caralho, é assim A gente não tem noção A gente só julga Tinha uma penitenciária Que a minha amiga visitava Ela falava que o feijão Via num tambor E eles pegavam assim Com o copo É meio É As penitenciárias Os CDPs, né? Que são os Centros de detenções provisórias Porque quando você vai preso Não tem julgamento Você vai pro CDP Depois que você tem julgamento Você vai pra uma penitenciária A penitenciária é os julgados As penitenciárias geralmente São mais organizadas Do que os CDPs Que é Espinheiros Belém Vila Independente Guarulhos Tem muito Mas eu vou te falar É Cara Eu levanto a bandeira De que é desumano Até porque O dinheiro que era pra ser gasto Não é Quando você entrou Tipo a primeira vez Como que foi Numa penitenciária Deve ter sido Como advogado Ou pra visita Como advogado Eu me achei Nossa senhora Estou orada Doutora Adolana Eu digo Eu Aqui por favor Eu digo sim Pois não Sentei lá Eu digo Boa tarde Sou só advogada Sua mãe me contratou Nossa doutora Sério Cobrei dois mil reais Que hoje Eu cobraria duzentos E eu gostaria de saber O que aconteceu Eu saí toda empolgada Anotando Levava caneta Caneta da Mont Blanc Pastinha Nossa Tudo chiquezinha Eu me achava De termim? Hoje Nossa Eu tenho vários blazes Hoje em dia Eu não quero ir nem Pro Reza Brabo Como visita Foi por amor Então Aqueles amor jovens Foi presa Foi criada Em um bairro comum Onde sempre foi comum Alguém presa E a mulher ir visitar Todo mundo teve Vazou a minha ficha Da SAP De visita Aí nos grupos Que eu era interligada Eu pensei Que eu tinha dois filhos Com líderes de facção criminosa Meu Deus Meus filhos Mãe Eu digo Não é o pai de vocês Vocês sabem né Então não liguem Vou fazer o que? Eu vi que você falou Do Lula E seu olho brilhou O que que foi? O que que é? O Lulinha? Papai Meu Deus O que é? Papai Me dê papai Eu amo aquele velho demais Me julguem Sério? Você ama um velho? Gosto dele Eu tenho uma foto com ele Do dia que ele foi Que ele se entregou Lá em São Bernardo Você tem uma foto com ele? Tem aqui ó Essa mulher é fã? Quem? Lula? É Por que que você? Pai que eu não tive Pai que eu não tive Nunca ganhou um real Do governo Lula Já adiantando tá? Paguei faculdade Paguei tudo Pagou faculdade Porque tinha o Fies Por que que essa paixão Paguei pagando Fifi na Unicídia Eu pensei que ela ia puxar Mais o saco do Lula Agora Mentir Eu também não mito Eu sou verdadeira Por que essa paixão nele? Porque eu sou nordestina E ele é também Lá do mesmo lugar Do Pernambuco Porque Olha isso E você? Um dia antes O Ternilco Ele fez a missa da Marisa Lá em São Bernardo Olha Presidente do sindicato No outro dia ele se entregou Eu falei pra ele Eu fui lá Entrei na hora que eu vi ele Eu me dupro Parece que eu tava vendo Jesus Já era doutora? Já Entrei com a carteira De uma bebista Parecia que eu tava vendo Jesus Quando eu vi ele Perdão Jesus Mas Vem aquele velho Cababeu branco Minha nossa senhora Estourada Um Lula aqui Deu um abraço nele Eu falei Não se entrega não Presidente Chora A gente fica aqui na porta Ninguém vai entrar Queria ver a polícia Entrar ali Entrava uma peste Entrava não? Oh Tinha gente Viu na porta Daquele sindicato Eu tinha uma Uma Q3 vermelha Coloquei uma blusa vermelha As meninas Foi tudo de vermelho Meu padraste de vermelho Chegava com Riquíssimo De áudio Na época Tal Aí eu falei assim Eu gostaria Bem chique Antes de ver Eu só desmoronei Quando eu vi ele Antes de ver ele Bem chique Boa noite Já era noite Eu gostaria de falar Com o presidente Quem você? Eu falei Doutor Ledeolane Eu tenho um assunto muito sério Mentira Eu só queria ver ele Me abraçar ele Entrei lá dentro Falei Não se entrega não Ele Companheira Eu vou Mas eu volto Eu digo Deu a bexiga Papai falou Tá falado Ó e foi uma luta Aí desceu pra Curitiba Minha família Vamos lá fazer acampamento Eu digo Não cara Marra aí não dá Como é que eu vou trabalhar Acampada lá Na porta da PF de Curitiba Né Ó era muito oração E assim Eu sou nordestina É Sou advogada Tenho meus pensamentos Meus ideais Vi tudo o que aconteceu Igual um monte de gente Fazendo meme Que eu falei Que gosta do Lula Porque come picanha Que não sei o que Que é por causa de carne Que nordestino Ai o nordestino Pobre é desgraça Não é cara É porque não era normal Não era normal Pobre comer picanha Não podia né Não tinha como Não tinha como Não era normal Um pobre ter um carro popular Não era normal Um pobre andar de avião Não era normal Um pobre usar um perfume importado Era uma vó in natura E olhe lá Não era normal Um pobre fazer medicina Não era uma vó in natura Não era um pobre ter um homem Não era e o cara abriu as portas Não adianta Bolsa Família Ai a miséria Não sei o que Tá mas tirou muita gente Da morte Entendeu? O que que a gente tinha De mortalidade infantil Cara Ai não Não acabou Ai a chonga burra Idiota Fala que acabou Ainda tem Cara Olha o que tinha Olha como é Olha as reportagens da ONU O cara era O cara é amado E não é só por mim não É por muita gente Barack Obama fez o que Com o Bolsonaro? E com o Lula Você tá aqui do meu lado Lindo Ó eu tenho Eu tenho Tias para a Brana É papai 2022 Uau Matou tá confusão Eu tenho Tias paraimanas Tal Tenho família na Paraíba Meu pai é de lá Pai É Deus no céu Lula junto Tem uns vagabundo ainda Que votou em Bolsonaro Vi Eu vi nordestino Votar em Bolsonaro Me dá 10 ódio De uma vez Vi Você não acha que o Bolsonaro Deu uma enganada Pra rapaziada É um canalha Cai na lábia dele Mano Mítico É sério Pra mim o Bolsonaro Ganhou por causa da facada Não vou mentir Cuidado que o Bolsonaro É perigoso A minha tia Beijo Tia Elisângela Ela fala assim Se você for na casa dela E falar tipo assim Se for falar de política E você fala Ah o Lula é bobo Ela não fala de Lulinha Hoje o povo expulsa das casas Meu filho Oxe Eu e a Daíne Perdeu muita amizade Por causa de Lula Nas campanhas Que a A última foi a Haddad Versus o Bolsonaro Né A Haddad escapou Menina Porque papai Apoiou muito tarde A Haddad Se fosse no começo Ele tinha ganhado Foi pouco demais Bolsonaro ganhou por causa da facada Eu digo mesmo Você acha? Ora Foi Foi quantas diferenças Eu nem sei a diferença de votos Acho que foi 50 e pouco E 40 e pouco Eu não quero nem lembrar Porra Eu não quero nem lembrar Foi pouco Nesse dia eu fiquei mal Eu saí de luto Eu saí de luto Eu e a Daíne De vestido preto Eu tenho a foto no Facebook Estamos de luto Foi E aí a outra Depois não diga Que eu que avisei Foi E Lula postou meu vídeo No podcast Lá no tweet dele Eu fiquei com Imagina Sério? Mítica imagina ele aqui Tomando um minho Com nós Ave Maria Eu ia conversar tudo Que ele quisesse Eu deixei você ali no dia Claro Óbvio E o Bolsonaro aqui Nem fuderam Vem não? Não vem Amém Que nós não vinha mais Não vem sim Não vem não O que você quer saber? Amém rapaz Eu tô zoando Claro que não vem caralho Seja O máximo que eu vou falar com ele Eu vou falar Por que você fez isso com a vacina Filho da Eu tenho medo também Tenho medo também Vamos não Não vou te xingar também É não precisa xingar também Ele é presidente da república É o senhor Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Amor de Deus Você deu mole aí Você fez bobagem É não era pra ter feito isso Mas tudo bem Ok Sabe o que eu fiquei curioso agora? Você entraria pro BBB Deulene? Nossa Eu não sei Tá tendo um monte de fofoca aí Falando que eu tô em tal lugar Que eu vou tá em tal lugar Que eu vou tá em tal lugar Cara eu juro por Deus Eu não sei Eu tenho medo Se eu entrar num negócio desse Ou eu saio amada Porque eu vejo que muitas pessoas Gostam de mim Ou eu saio odiada E eu tenho medo De não saber lidar com a rejeição Entendeu? Então Eu não sei Mano eu acho que você não relativou essa zica pra caralho Ia ser engraçado Eu ia ser treta Ia ser uma doideira Não Minha cara Se eu entrar num lugar Qualquer lugar desses Minha cara fala por mim Você ia ter paciência De ficar com 14 pessoas aleatórias Num trancado É 20 filho 20 E aqueles O que eu acho que ia irritar mais Aqueles homens sarados Que você acha gostoso É os frangassados né Que fica assim Eu tenho preconceito com os homens bonitos viu Aqui a gente tem É porque ela é fitness né Ah você gosta Menina eu tenho preguiça Esse nome assim eu fico Nossa uma vez ela queria fazer Eu comer É tem que comer 12 ovos por dia Eita a mulher que gosta de ovo mano Caralho Eu digo 12 ovos Vamos lá Comi o primeiro 12 ovos num dia Segundo eu digo Bota um salzinho Não pode Sal incha Eu digo Que molesta Aguenta comer ovo cozido Minha avó fala que ovo dá furúnculo Aí ela chegou com sal rosa do Himalaia Eu digo Pra que seria isso aí rosa Isso é sal Eu digo Quero não Isso aí pode ser sal Mas não parece com sal É igual aquele suco do Chaves Que é de tamarindo com gordo de limão Eu digo Quero não Isso é chique Eu digo Não eu sou chique Mas eu não quero esse sal Você não é fitness Eu levanto o copo E arremesso em bituca Caralho Essa resposta tá pronta Mano Ela tem que conhecer minha mãe Meu Deus Parece muito É igual Meu Deus Fitness de que Eu não tenho tempo pra nada Não tem tempo Então mas Tipo assim O sono me consome Um homem que fica gostoso Não é problema O problema é aquele que fica se achando Todos Que eu conheço Põe a mão O Kevin O espelho via ele Não era ele que viu o espelho mais Depois daquela mansão maramba Nossa vida Que que é isso Kevin Não mas é seu Mas o Kevin engraçado Ele pode É o Kevin podia Mas ficou muito mais O ego dele Ficou muito maior Muito maior Muito maior Por isso que eu não embaçava mais nele lá Mas eu vou te falar Não tenho paciência com a academia não É chato né Ai Mas quando você começa a ver o resultado é bom Eu paguei uma academia dois anos Que era débito automático Não dá mais não cara Vamos lá Eu tinha preguiça de ir lá cancelar E pagava todo mês Eu tô pagando duas Que isso cara Mano E eu não vou lá cancelar É porque eles são malandro É difícil cancelar É Não é só ir lá que cancelar Eu sou dono de uma academia Esses são os melhores Não lota academia e paga Verdade mano A gente já chega Tem um energético aí? Tem? E um whisky também? Já deu de água Sim vamos lá Já pega um Blupa doutor aí né Pega aí Caralho Ó Vamos lá Mas é bom demais Mas eu admiro que tem força de vontade de malhar Um dia eu terei Eu também Eu já tentei mas é difícil Eu já tentei muito mas eu não gosto dessas comidas Eu gosto de galinha, pirão, baião Pirão é bom Bebê cachaça É Mas você gosta de pirão faulista? Eu fiz a lipo LED Você fez? Em outubro Fiz essa lipo Tava guardando sete chaves isso aqui viu Fiz essa lipo aí Aí o médico deu Lani Você tem que malhar pelo menos um mês Pra voltar a pele Eu digo Doutor se eu já fiz isso Não era pra ser necessário malhar né Falei ele Não mas tem que fazer Porque tirou a gordura de dentro Pra pele colar Eu digo Tá bom Daiane vou malhar agora Agora eu vou ser fitness Que agora eu tô sendo obrigada pelo médico Gastou um dinheiro né Ela disse beleza Ela com as pernas todas grossas Torninhadas Duras Querem tirar foto comigo na praia Eu digo Ai tirar cocão Não eu não quero tirar foto contigo não Parece um brutamonte perto de mim Eu dessa finura né Aí pegou O que é isso? Minha misericórdia Só um beicinho pra não perder o costume Tá bom Já não Põe um pouquinho mais Põe um pouquinho mais Por quê? Rodízio? Não tem problema não Pode ir pra pagar multa Eu também Rodízio é só as onze da noite Ainda é nove É que elas tem medo Quando eu bebo uma cachaçinha Que eu falo coisas Aí O que que eu tava falando Da academia né Aí comecei Eu digo Daiane Marri pra ficar com a perna assim Rápido Ela é só malhar Eu digo Cara tu já malha há cinco anos Eu quero assumir uma coisa mais rápida Um remédio lá na tua academia pra mim Aí a Daniele Que é que cês tão falando hein Porque ela já botou a Daniele pro hospital também né Aí eu digo Não, 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 não Fiquei perturbando ela Tu vai trazer o remédio Tomei três doses do remédio Fui parar no hospitalzinho Quase parou O médico Olha eu acho que cê vai pra outra Eu digo Não, não posso né Ele digo Vai fazer a ressonância magnética A ressonância Entrei naquela máquina De cara eu tô pra morrer Porque eu tenho a sensação Que essas máquinas É quando cê tá com algo muito sério né E é mal barulhão já fiz Aí eu entrei E eu tô lá e diz Hum Eu digo Isso é coisa de doença séria E eu acho que eu vou nessa E não contei pro médico né Do remédio Aí eu cheguei Lá ele disse Olha os seus rins É o rim ou é o fígado Os seus rins tá muito diferente Mas como seria o diferente Ele falou Você fez uso de água Não eu não bebo muita água Enganaram o médico né E ele não sei o que lá E fui pra casa Aí eu tinha que ficar internada Dez dias Eu falei Não doutor Não quero não Covid né Hospital Deixa a vaga pra quem precisa Aí pela Covid Odeio ficar em hospital Me dá uma agonia tão grande Ele você se compromete A vir todos os dias Tomar o remédio Tomei rocefim Duas ampoula Caralho forte né Dizem que é um antibiótico Muito forte Aí eu fui pra casa E falei Ela disse Mas tu falou pro médico Eu falei nela Pois você fala Se você não falar Amanhã eu vou lá e falar Eu cheguei no outro dia Eu falei Eu esqueci de falar Ele o que Eu falei Eu tomei Estranolazol Ele Deolane Eu falei Tomei e não malhei Só apliquei Achei que ia ficar com os músculos Porque disse que tem que malhar Fazer dieta Pra tomar esses remédios Essas coisas Aí ele falou Agora está explicado Deolane Porque eu não entendia Porque o seu rim tava assim Aí eu falei Eu Esquece perna dura Perna malhada Se tiver um aparelho Que deixe Aí direto Eu falo pra ela Que ela é antenada Eu digo Já inventaram um aparelho Que malha sozinho Ela não ainda vai Aquele da Polishop Que você fica tremendo assim sozinha É tem Mas funciona Eu não sei Eu ia botar na perna o dia todinho Porque eu tenho inveja de perna grossa Tão grande Eu olho as pernas dela Eu digo Pô que é umas com tanto E outras com nada Quer tirar foto comigo De piquinho na praia Toda Brutamonte Eu digo Quero na vida É só você Mas ela é daquelas que Vai tirar foto E já mete a pernona na frente É já Porque ela força o músculo Já sai pra fora E ela sabe As poses bonitas Assim que trinca tudo Ela teve filho Tem um ano A menina Já tá toda Mas também deve estar malhando Quanto tempo né Dez anos Dez anos malhando né Nós é Nós é Eu Vinte e cinco anos Fazendo merda Eu prefiro Ô vamos fazer um brinde então Ah tu vai também Opa Olha que barulho Esse barulho é um tesão né É muito rico né Beber uma garrafa de mil reais É bom demais Muito bom Só que isso aí Beber dá rápido Porque é muito Docinho assim Você nem vai perceber Você não trouxe energético Tem um monstro lá Eu tô pedindo mais Red Bull Tá não Eu vou tomar puro então É porque você é o cara do puro pô É que eu gosto de apreciar né É que é muito caro Dá pena né Um brinde aí ó Eu só bebo com energético Aí hoje Mano Hoje tá sendo muito engraçado De verdade Muito bom mano Muito bom Você perdeu a história da ressonância magnética Perdi Ela entrou e falou assim Pedindo Red Bull É grave né É porque esses aparelhos Você já pensa que tá pra moer né Porque o normal é um raio xzinho Perto Tá doendo Ressonância Não sei o que Eu digo Eita Agora eu tô pra moer Agora deve ser um negócio grande Que acharam aí dentro de mim Porque antes da ressonância Eles mandam fazer o raio x Aí quando ele viu o raio x Ele disse ressonância Eu digo Hummm Moiou Já liguei pra Dayna Eu digo Olha deu errado aqui Vou fazer ressonância Aí ela Mas por que ressonância? Sonsa né Mas por que eu digo Não sei Não médico A Daniela também me fez Disse que tá lá esperando o resultado O médico UTI UTI Como é o nome? Nefrite Nefrite UTI Ela disse Eita me lasquei agora Que a Daniela também foi tomar esse estana aí Pra ficar malhada que nem a Dayna Mas malhou? Malhou na UTI No hospital internada Caralho É Gente não tome essa bexiga lixa E se tomar Que você não obedece Que vocês são que nem menina A mãe fala Não faz faz Você esmalhe Porque não nasce músculo Olha Informação Informação Eu não fico bêbada Mas eu gosto de apreciar diariamente Assim Ou dia sem três não Você acha que não fica bêbada? Não fico Eu não fico bêbada trabalhosa Eu não gosto de passar vergonha É ruim né? A Dayna me conhece Mas você gosta de tomar um whisky assim? Você precisa ver eu pregando bêbada Dentro da balada Eu tenho dessas Você fica dando a olhada Convertendo a pessoa Espírito Santo Vim em mim Se você tiver na minha frente For pra você Eu posso tá bêbada Meu amigo já falou assim Você evangélica? Você tá chapando? Nós tá no rolê caralho Você falando de Deus Três horas da manhã Eu falei Mas eu senti Posso? E eu fico emotiva Se não me ouvir Nossa você quebra o clima Ele falou Ah não mano Roubou minha brisa Vou até pra casa mais cedo hoje Porque ele era casado E querendo uma mina Deus não gosta disso cara Para com isso Por quê? Só porque tem dinheiro Pra se amostrar Sua mulher tão bonita Em casa cheirosinha Te esperando Você sabia que sentimento Que você Mano Brisei nisso Ele olhou pra mim E falou Qualquer fita mano Você vai roubar minha brisa Aí expulsei as minas Tudo do camarote Você ia pra Royal? Fui uma Fui Eu ia contar as vezes Mas não dá pra contar Fui bastante Não é o Gustavo Que balada você ia mano Quando funcionava Eu tive uma balada né Sério? É Eu tive uma balada de funk Há 10, 12 anos atrás Eita Qual? A Star SP Lá na Bela Vista Na 13 de Maio Com a Santo Antônio Era Espaço ao Migneto Aí depois eu comprei Virou Star SP Então eu conheço muito funk Das antigas Que era As músicas das antigas Tipo todas das antigas Minas do Kit Tá bombando Sabe tudo Sabe É Dei até uma palhinha Esses dias nós Dei uma palhinha Aí o povo Nossa Ela falou que não conhecia Gente Eu conheço os funk Das antigas De quando eu tinha A casa de show E não era assim Todas as músicas do MC Era a música do momento Entendeu? Rolê de raia-busa Do Dedê A que descia pra praia Subia e tal Mas o meu negócio É sertanejo Os MCs novos Eu vim conhecer Depois por causa do Kevin Não conhecia nenhum Nenhum Caramba Então como que foi pra você Se relacionar com o Kevin Ah muita doideira Persistência viu Vocês trombaram Pra enrolar A gente trombou na regente Eu entrei na regente Fiquei três minutos Porque tava muito cheio E saia A regente é pequenininha E eu gosto de ir pra lugar Que tiver um camarote Pra eu ficar Se tiver pode ser Do tamanho dessa mesa Eu fico Ninguém fica no pé Eu fico agoniada Aí eu saí Ele tava lá na porta Que ele ia fazer um show Aí começou a insistência Imagina esses dois Mas ele te viu Essa foi a primeira vez Que ele tinha te visto lá Essa foi a primeira vez Que ele me viu E ele conhecia o meu irmãozão De sangue Que tava De sangue De coração Que tava comigo Aí ele falou Quem é Aí meu irmão Ih esquece Aí não dá pra ser não Ele ixi Só perguntei quem é Aí eu falei O que você quer menino Foi isso aí Aí já é Lógico O cara pergunta O cara já fala Não vai O cara fala Que não vou Aí você não quer ver ainda Ele era Ele era Abusado Mítico Imagina esses dois Com essa energia Meu Deus Mano Deve ser muito engraçado Mas era dois filhos Descapados Você ainda não viu No dia que ele tava aqui Mano Foi muito engraçado Ele só falava de você Você tava assistindo Aí hoje o povo reclama Que eu venho num podcast Falo dele Se ele vivo Só falava de mim Em todos os podcasts Que você for A maioria do tempo Eu falando de mim Vocês eram muito intensos Seis dois Ah, muito E eu tenho muito dele Hoje comigo Muito, muito, muito Às vezes eu desacelero Calma, Adolando Sinal Kev Calma É Tem que desacelerar um pouco Mas Falar que ele era muito acelerado Ele ficou aqui Eu penso muito Que o Kev vai chegar A qualquer momento Sério? Sério Por eu não ter vivido Tanto luto Como eu achei que eu ia viver Assim, de me isolar do mundo De ter já dado as caras Ao trabalho A correr atrás de investigação A desmascarar pessoas Eu sabia que essa investigação Você ia tomar outro rumo Se eu fosse pra mídia Falar como tava acontecendo Falar tudo que eu sabia ali Colhendo um pouquinho de um Um pouquinho de outro Um pouquinho de outro Então Todo mundo me chamou Chamou o Fantástico Cabrinho, não sei o que lá E eu só não, não, não Deitei na cama Falei, quer saber? Eu tenho que mostrar o que eu sei Tenho que mostrar esse áudio Tenho que mostrar essa conversa Tenho que mostrar isso E as investigações Só vai tomar outro rumo Senão você não ia ficar em paz Eu não ia ficar em paz Aí foi quando eu decidi Abrir a boca e falar Ah, o povo corna Não quer aceitar o que ele fez Ah, isso aí eu nem ia no velório Foda-se Eu achei que tinha alguma coisa errada E eu fui lá e falei mesmo Entendeu? Eu direto tô com o Mítico A gente praticamente casou Aí, gente, tá ouvindo uma música E aí entra a música do Kevin Eu falo assim Toda vez Acontece alguma coisa Eu falei Eu não acredito ainda É verdade É verdade Eu fico assim Eu falo Mano, não é Eu tenho E eu por andar muito com o Jader, né O Jader hoje é É meu protetor, assim Desse mundo Que eu não tava acostumada a viver E o Jader Por já ter trabalhado Com diversos MCs Ele é acostumado Eu acho que ele ainda tá presente Muitas vezes O Jader passa o dia inteiro Falando das coisas dele Dentro do carro E eu acho que a todo momento Ele tá numa viagem Que ele vai chegar Às vezes eu olho pro telefone Eu briso ouvindo mensagem Meu, é muito real ele Ele Eu nunca vi isso na vida E não é só eu Eu vejo diversos comentários De fãs Pessoas que me mandam no direct Que ainda não acreditam Que nunca sofreu tanta morte De um artista Que parece um pedacinho Que parece um pedacinho Da família que se foi É algo muito forte ainda Em nós Tá? É só dois meses Sim, mas assim Ele é muito presente Em tudo Entendeu? Ele é Tudo tem um pouquinho dele Você vê os bordões dele Eu moro num prédio As pessoas passando Ouvindo a música Parece que ele sabe Que eu moro ali Vou passar Ouvindo doutora Pra essa desgraçada chorar agora Entendeu? Esse dia eu tô na sacada Fumando um cigarro Passa umas três Umas quatro pessoas Com a caixinha de som Ouvindo doutora Descendo a rua E cantando Bem louco Com a garrafa na mão Sabe? Então essas coisas Me traz muito ele Você perder um marido Um companheiro Um noivo Sei lá Como o povo fala Que o povo briga até Pelo que eu e o Kevin era Enfim Você perder uma pessoa Que você estava convivendo Uma pessoa normal É diferente Você tem as lembranças dela Você que procura as coisas Mas você perder uma pessoa Como eu perdi o Kevin Um puta de um artista Tem horas que você não tá lembrando Você tá trabalhando Mas você abre seu Instagram Só tem eu e o Kevin Você abre kawaii Você abre tiktok Tudo As nossas falas As nossas viagens Os sites de funk Sabe? É muita coisa Muita lembrança boa Era da hora acompanhar vocês É Porque nós éramos um casal Da vida real Às vezes eu ficava brava Que a gente brigava Uma briga séria Um puta pau É marketing Vai lançar uma música Fala Cara, vai se fuder Não pode nem brigar Que o povo já pensa Que é mentira Eu e o Kevin A gente era aquilo Nunca brigamos Por marketing Nunca brigamos Vamos fingir que a gente brigou Vida por guerra Nunca Porque a internet Não me interessava Eu já ganhava dinheiro Advogando Eu nunca passei vontade De nada E o Kevin gostava de mim Por eu ser A advogada dele A doutora dele Como ele falava Entendeu? Então se Eu acho que Como ele falava Ai vida Eu te amo Porque você não é muito ligada Pra essas coisas Você não liga Você nem me posta Às vezes eu posto as coisas E você nem reposta Eu falo Lógico Tá com baseadão na mão Filho Como que eu postar Um monte de gente Do judiciário Me segue Isso é estranho Né Kevin? Pedi muito pra ele Parar de postar Stories fumando Vocês devem perceber Que vocês seguiam ele Ele parou muito Porque o Kevin Postava fumando de manhã De chavando Bolando Não sei o que Kevin Você tem muito público infantil Kevin Hoje você tem uma mulher Do seu lado Que não é uma mulher normal É uma advogada Que representa a justiça Embora as pessoas Não vejam assim Porque o povo hoje Acha que advogado de bandido É bandido é Então não dá essas coisas Então ele Ele vinha mudando muito E eu tentava Me encaixar Muitas vezes Eu falava Vida Esse é o amor Da minha vida Mas não é pra minha vida Ai por que Qualquer vida Eu falava pra ele Eu vou morrer igual a Hebe Veinha de cabelo Curtinho Cheia de ouro Tomando meu skin Sozinha na minha casa Nossa vida E eu Tô aonde nisso Ai vida Daqui a pouco Você tá popstar Internacional aí Você achava que um dia Ele ia desencanada Deolane Não Eu sabia que eu E o Kevin Só terminaria assim Eu sempre falo isso Pras pessoas Eu sempre soube disso Ele não conseguia Me largar Ele podia fazer No começo As nossas brigas Duravam 15 dias 20 dias Do meio pro final Era um dia A van tava lá Na porta da minha casa Pra buscar O Jada Ele tava Guria tu fala com ele Que ele tá ficando doido aqui Ou eu tava pro Jada Eu vou matar Esse desgraçado Que não sei o que A mãe dele A gente perturbava muito Então meu Eu não Ele falava que não se via Sem mim Que ele ficava Sem vontade de comer Sem vontade de cantar Que eu só inspirava A fazer música As melhores músicas do Kevin Pra mim é Nós Brigado E é boa E é boa Qual foram As doutora tudo Doutora 1, 2, 3, 4 Nossa a 3 pra mim Qual que é a sua preferida A 3 Mas a 4 também é Porque não lançou ainda Aí tem Mistério Tem Mina de Fé Ai meu Tem muita música Tem umas que nem lançou ainda Que tá no meu celular Doutora 3 Quando começa a tocar Me dá um Você pede um beijo Nossa Os bailes Meu Muita gente me manda Nos bailes Ela tocando A galera inteira Meu Inteira Inteira Essa música é foda Então é Eu não sei Quando que vai passar Isso de mim Talvez por isso Eu tenha muito Essa ansiedade De noite Na hora de dormir Porque é o tempo Que eu paro Fico só E eu assimilo Não tem nada pra fazer A mente começa a trabalhar Mas o dia inteiro É a sensação Ai não vou fazer isso Porque o Kevin Não iria gostar Sabe Sei lá O que o Kevin fazia Iria fazer Pensando Se fosse ele fazendo isso Então eu tenho muito Isso dele comigo Sabe Que parece que ele vai voltar A qualquer momento É muito forte isso Eu fico sentindo isso também Todo E muitas pessoas falam Isso pra mim Sabia Que acham que a qualquer momento Ele vai Ah voltei Esquece Pra mim é Mítico Quantas vezes eu te falei Mano É verdade A gente tá aqui Aí toca o almoço dele A gente Mano Isso aí é nada a ver Foi uma perda muito grande Muito Muito Nossa Esse álbum novo dele Eu tava escutando ele Há quase dois meses Já tava ficando doida Eu falei Vamos para ele Crisinho Vai por favor Vida esse álbum Vai estourar Sério Que o pai tá estourado Esquece Ele tinha uma fé Nesse novo álbum dele Como artista Eu ouvia Eu ouvia me arrepiando De ponta a ponta E faz muito sentido Pra nós As letras Depois que ele escolhe Então você ouve as letras Você fala assim Mano Será que ele sabia Ele vive Eu falava O Kevin tá cantando Nada com nada Qualquer fita E como ele sempre falava Que ia morrer Antes dos 25 anos Então você começa A olhar algumas coisas Ele falava isso Falava Ele falava muito Que ele era uma estrela Estrela cadente Eu conheci o Kevin Em 2015 Conheci ele em 2015 A gente não se viu tanto Ele era muito intenso Acho que por isso Que ele vivia Não sei o que a pessoa Que pensa isso Sente dentro dela A gente não conviveu tanto Mas todas as vezes Que eu via ele Ele me olhava E falava assim Você é foda Vem comigo Fica aqui comigo Ele era assim Você é legal Foda-se Eu vou lá Com você Eu vou Eu via ele Um dia Parecia que eu tinha Sei lá O Kevin conhecia você Até agora Daqui a pouco Ele tava te ligando Chamada de vídeo A noite inteira Vem dormir Quantas vezes No banheiro cagando Mandando foto Gravando uma música Ele era muito apaixonante Cara Qualquer pessoa Tinha prazer Em ser amigo do Kevin Uma vez ele me ligou E verdadeiro Dava vergonha Falando mal dos outros Como é que fala Falava Eu né Falando juntava Caso mulher dos outros Amigos Meu Para de falar dos outros A pessoa nem tá aqui Por que você não fala Na vida da pessoa Porque quem fala Escondido É por trás da pessoa Fofoquinha né Só uma fofoca De mulher né Não sei o que Não gosto disso Peraí que eu vou ligar Pra pessoa Tá doido Como assim E ele hoje Esse negócio que eu falo Ai sou muito verdadeira Não escondo nada Não aguento nada Não tolero nada Quer me achar Que eu tô fazendo polêmica Eu aprendi com ele Ele me deixou muito preparada Pra lidar com a mídia Muito Mas muito mesmo Ele me ensinava Ele vida Aí ó Porque as vezes o povo É essa veia Que o povo fala né Vida vai lá Entra no perfil Ai É uma menininha de 12 anos 11 anos Para de ser besta De não sei o que Sabe Então ele me deixou Muito preparado Hoje eu vejo assim Sai alguma notícia Sobre mim Alguma fofoca sobre mim Eu vou olhar Os comentários Tipo 80% Cara Fala bem de mim Mulheres Advogadas Ai você vê Ninguém agradou todo mundo Nem Jesus agradou todo mundo Eu vou agradar Então ele me ensinou muito A lidar Com essa relação de mídia Fofoca E Fazer o que né Pra mim o bizarro Foi a surpresa Dia dos namorados Sim Ele contou aqui né Não Ele Ele deixou pronto Quem deixa uma surpresa Dia dos namorados Pronta Mano Mítico Eu vou ver Amor te amo muito Mas eu vou ver Coisa do dia dos namorados Que eu tô tentando a correria Nossa hoje é dia 10 né Aí eu vou começar a ver alguma coisa Mas ali eu imagino o que é O Kev era muito de momento Ele tava vendo os stories Aí deve ter postado alguns stories Da cesta do Graziella Ele já chama Entendeu Ai já mandou uma cesta Pra minha mulher Pra minha mãe Não sei o que E assim Ele Embora as pessoas não achem Mas o Kev era muito apaixonado Ele gostava muito de surpresa De acordar com o Flor Entendeu As vezes eu falava pra minha sogra Foi você né Que fez isso Pra me agradar Ela não foi Deulani Foi ele mesmo Porque as vezes eu achava Que era coisa da mãe dele Que é mulher Ajudando ele A virar homem Ela falava Isso é coisa sua né Val Ela não Deulani Foi ele mesmo Que não sei o que Eu falava Ah olha como as coisas mudaram Você morava Você morava longe dele Você acha que ele ia pegar van E atrás de você Se não amasse E você É ele saia dos shows E passava lá Não não tenho dúvida nenhuma Não é eu falando tipo Pro público Aquela O cara morava em Mogi Ele contou a de Dubai É aquilo Mano Aquilo ali cara Que coisa magnífica Que era acompanhar Aquilo Aquela parada Não o povo vivia nosso relacionamento Sim Virou uma novela Uma série da Netflix No dia de Dubai Eu parei tudo pra assistir Eu acabei Falei nossa Calma aí que o Kevin foi 200 mil pessoas na live Ele é o amor da sua Porque a gente já fez Uma loucura de amor Em início ele tava Brigando com o Livinho ainda Era Era a mesma pegada Kevin Você tá em Dubai vida A gente tá se divertindo Você não vai me conquistar Pedir perdão Pra gente voltar Vamos curtir Você vai brigar Não vida Pera aí que eu tenho que fazer Meu tem um vídeo Delimitando o Livinho Aqui no meu celular Quem chora de Chora E ele ainda faz Eu chamar Não vida Fala como se fosse eu Chamando ele Tá E aí o Livinho Eu falo no vídeo É o que Jão Não fode caralho E andando todo assim Igual o Livinho Mano É porque o celular Descarregou o que tá Mas Era só risada O Kevin era muito engraçado Né mano Ele era muito palhaço Ele era muito engraçado Né mano Ele veio aqui Mano Só risada Ele era uma pessoa Que era muito agradecido Assim Ele agradecia muito Ele era muito grato Pela vida Que ele tinha Deixado E estava vivendo Então ele era Só felicidade Porque tipo Uma pessoa que sai Da favela Da pobreza E consegue um patamar De vida diferente Alcança um novo padrão Muitas começam a achar Que é por méritos Isso e aquilo Que tinha que acontecer Ele não Ele era muito grato A qualquer coisa Que ele tinha Então tudo que ele pudesse Ajudar uma pessoa Ele ajudava Porque sei lá Hoje eu acho que ele sabia Que ele estava Na terra de passagem Para fazer o bem No momento que ele estava Sabe Mas ele era muito grato A tudo Então não tinha tempo ruim Não tinha pessoa ruim Não tinha gente feia Não tinha nada Todo mundo era da hora Mano eu vi Eu não sei se era um documentário Com o Massa Fera Com ele Da vida dele Aí tem um momento Que ele meio que fala assim Tipo Mano desde quando eu dormia Todo mundo num colchão Numa sala Eu já era Eu já dava risada Eu já era E hoje em dia então Mano que a minha vida está assim Tem que agradecer Tem que não sei o que Falei caralho mano Que cara foda Tá ligado Desde quando ele era pobre E tal Ele sempre era assim Tá ligado Rizou e vai acontecer E a sua família Quando você chegou Na minha mãe Quando eu cheguei com ela Falei doido Que diabo tu tem menina O que que tu quer da tua vida Digo sei não É amor A Daiane dizia Meu Jesus A Daniela Eu nem me envolvo Mas sabe aquele Eu nem me envolvo Não sei o que lá Aí teve várias brigas Porque a gente brigava Ele ia pra puteira Eu postava foto com mulher pelada Porque eu postava É eu postava uma foto Com um amigo meu Ele já achava Que era pra afrontar ele Essa última dele Que ele postou com a mulher pelada O meu amigo Postou uma foto comigo E ele achou ruim Postou uma com a mulher pelada Aí deu mó Só que o povo ia lá Denunciava Apagava É esse povo Fica tudo gostando de você Eu não sei qual que é o problema O seu Instagram era fechado Você abriu por quê Eu falei Oxi Não aguento mais Você me posta O povo começa a me seguir E abre essa porra E abrir Mas meu Nós dois era cacete Viu Nós disputava muito Quando a gente terminava Né Ele viajava pra um lugar Quem tá mais feliz Tipo isso Os dois na merda E os dois falando que tava feliz Eu ia pra Angra Pegava helicóptero Voltava Alugava uma lanche Uma vez eu tava em Angra Ele tava em Copacabana Tumultuando Meu Ele tava tumultuando nos stories E eu em São Paulo De boa Sem me manifestar E ele tumultuando Estourando champanhe Dentro do mercado Postando foto de mulher Cobertura Mano Tumultuando Aí meus amigos Ah a gente vai pra Angra Alugava uma casa Vamos Falei Vamos Bora galera Ah as meninas vai Não sei o que lá Vamos Pegamos helicóptero Isso aí gera uma afronta Olha É Gera uma afronta pra ele Pegamos helicóptero Fomos Chegou lá Fizemos uma festa Entendeu Eu postava nos melhores amigos Só que os melhores amigos Eram só os amigos dele Pros amigos dele ver E ele afrontou Afrontou Ligou pro DJ Que tava na nossa casa Falou Estou indo pra Angra Dá pra ficar aí Aí o DJ falou Não dá né A casa que a doutora tá E daí Não mas Não dá O irmão dela tá aqui Você sabe que ele tá bravo Que você tá Fazendo um monte de coisa aí com ela Ele falou Mas o irmão dela é meu amigo Meu irmão Que é o O que tava no dia da regente Já com ódio dele Não falava mais com ele Por causa das nossas brigas Eu falava Ele é bonzinho Não faz isso não Que bonzinho Sua idiota Que não sei o que E eu cega né Minha filha Pois meu irmão Não deixou ele ir Pois ele Ele tava na estrada Já indo O DJ falou pra ele Não vem Kevin Não dá pra você ficar aqui Ele voltou No outro dia Ele arrumou uma casa lá Gigante Alugou a lancha E colocou no mar Nós já tínhamos Andado de lancha Num sábado Num domingo Não era nem pra andar de lancha E eu vi que ele tava lá Na praia do dentista E pro meu irmão Nós não vamos andar de lancha hoje Ele nem gosta de lancha Você tá de brincadeira Você tá de palhaçada Falei Ah eu achei que a gente ia andar Os dois dias O Gustavo Lima tá lá Ah meu Todo mundo Vai que eu encontro eles Pra tirar foto Não sei o que lá A Andressa Suíta Os filhos dele Ele falou Você quer andar de lancha? Falei Quero Vamos Nossa Tá com miséria Com combustível Eu colo a combustível Ele falou Ô desgraçada A gente não combinou Do grupo de pagode hoje Falei Mas a gente volta mais cedo Com vontade Coçando pra ir Colocamos a lancha Quando eu cheguei lá Que ele olhou pro barco O Kevin parou exatamente o barco Quando eu tinha parado no dia anterior Meu irmão já viu ele de longe Falou Ali não Lá Eu digo Ah Eu quero ir lá Eu já boto mais pra ele Não E se você pular pra lancha No meu barco Mal olhar todo mundo Isso ele me contando depois Olha Ele ofereceu Foi cinco mil reais Pro cara Deixar eu andar no jet ski dele Pra eu ir lá Mal olhar todo mundo Falei Nossa Você ia arrumar confusão Com os outros Quer ver pra que é isso Eu não quero nem saber Aquele cara de preto Ficava conversando com você Toda hora Que não sei o que Que cara de preto Depois que eu fui ver Um amigo Meu Ele sabia a cor de cada um Da blusa Aí voltamos Quando voltamos Aí Eu preciso muito conversar com você Eu não tenho mais paz Eu não tenho mais vida Eu não consigo comer Eu tô só bebendo Tá bom Vamos conversar Conversamos Fomos pro Guarujá Na volta Resolvemos voltar Na volta Volto pra casa Já era domingo Falei Kevin Eu vou pra casa Que amanhã eu tenho audiência Eu tava com as crianças Ele tá bom Vida Dá uma hora Kevin Vida Eu vou emprestar o carro Pulo quieta Que ele quer ir lá pra NC Ele tá sem carro O carro dele era azul Bebê né Falei Tá bom Kevin Você não vai Ele Não vida Tô cansado Beleza Deu 40 minutos 30 minutos Meu telefone chega A foto do Kevin Lá no NC Eu pensei que eu tava com a blusa de capuz De capuz na blusa Com a gola aqui Só mostrando o olho Escondido Aí minha amiga falou O Kevin chegou aqui Que não reconhece Tira uma foto pra mim Ela Peraí que eu tô longe Se ele me ver Ele já sabe o que foi eu Aí ela foi pra mais longe Deus Aí eu falei Pô pra que mentir Cara Você fez mó escândalo Pra gente voltar Todo mundo gastando dinheiro aqui Um tentando atentar a vida do outro Gastando dinheiro Mostrando que tá feliz pra você Qual o motivo? Eu perguntei se você ia ainda Tava mó cansado Se você falasse que Eu não ia ter problema Ô Vida Eu nem queria ir Meu Eu juro que eu não queria ir Mas era aniversário dele Ele falou que eu nem era parceiro dele Pra não ir no aniversário dele Mas eu já tô indo embora Ficou três, cinco minutos E foi embora Que doideira Mas eu quero te perguntar Aí no outro dia Eu já fui pra outra balada Porque eu não voltei no mesmo dia Devolveu? Devolvi Mas mano Não, agora tem um Que eu preciso te perguntar O que? Aquele dia consagrado De GTA Que que Mano Que que foi aquilo ali, cara Ele tentou Que ele foi na balada Pra de você, né? Foi na balada Bateu o carro Eu sempre terminei com o Kevin O Kevin nunca terminou comigo Nessa Dessa vez Ele terminou comigo Mexendo no meu celular Vi uma mensagem De um amigo meu E interpretou Do jeito mais mirabolante Do mundo Que não existia Que não dá mais certo Que eu vou viver Minha vida de artista Que com você Eu só pensei Você Tô ficando louca E você não dá valor pra mim Tá me chapando Que não sei o que Falei Beleza, Kevin Não quer mais É isso Depois de tudo Que a gente passou Pra ficar junto Não quer mais Tranquilo E eu com aquele na cabeça Digo Que mexica Tá acontecendo, né? Esse menino Move o mundo Atrás de mim Tá terminando comigo Nunca levei um pé na bunda Fiquei doida, né? Me senti rejeitada Eu digo Que coisa, Brasil Ficou mal Fiquei mal Rejeito Rejeição Rejeição Odeio ser rejeitada Por isso que eu prefiro Me afastar logo Aí Quando eu vi No outro dia Chegou os amigos dele Do Rio Eu digo Ah, entendi Ele tá fazendo isso Pra na segunda-feira Quando os amigos Foram embora Ele vim Com outro papo Que eu te amo Beleza Kevin foi pra balada Kevin foi pra não sei onde Não sei onde E eu em casa Falei Vou ficar em paz Porque senão Ele vai vir tumultuar Deixa ele se divertir Eu vou ficar quieta Que ele não vai nem me ver Pelo menos sai da brisa Rumo a outra Fui pro Vila JK No mesmo dia? Não Depois de uns 4, 5 dias A gente terminou Acho que numa quarta É Numa quinta Essa época ele tava causando Tava É Numa quarta Numa quinta A gente terminou Numa quarta Acho que a gente terminou Numa quarta Ele foi pra uma balada No outro dia Chegou várias fotos pra mim E eu falei Senhor Se eu não quero mais Eu não tenho que jogar indireta Eu não tenho que retribuir Eu não vou sair pra afetar ele Pra não ficar esse lenga-lenga De internet Vou ficar em casa em paz Respirei Cotei até 10 Como ele falava Fiquei em casa Na quinta Coçando pra ir pra outra balada Também Fiquei em casa Na sexta Fiquei em casa Não sabe Só chegando ele Desbravando o mundo Nossa senhora Parecia pinto na merda Todo lugar ele tava No domingo Meus amigos ligaram Minha gente Comprou um camarote No Vila JK Vamos Eu digo Gente Eu já fiquei Quarta, quinta, sexta Sábado respirando Agora dá pra ir Não tirei foto nenhuma Tirei uma única foto Na frente do espelho Que poderia ter sido Assim Usada pra ir Pra um jantar Pra qualquer coisa Tal E fui pra balada No outro dia Eu acordo com o Kevin Na foto Puta, 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 puta Prostituta Me traiu Puta, 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 puta Nos comentários Todos os sites de fofoca Falei Meu Deus do céu O que eu vou fazer Da minha vida agora Aí falei com a mãe dele Aí ele gravou um vídeo Aquilo que eu falei Da Deolane ontem É porque eu tinha bebido Pra caralho A Deolane é da hora A mulher é mil graus Sempre me ajudou É Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Eu falei Eu vou te processar Seu filha da puta Seu desgraçado Meus filhos Aí ele chamou meu filho Pediu desculpa Não sei o que lá Falei Ai, todo mundo sabe Que o Kevin é louco, né E tal Aí, beleza Nós demoramos pra voltar Aí Comprei um camarote No show do Belo Nossa Pra ir É Ele descobriu Ligou pro dono da festa Querendo pagar o dobro No meu camarote Ah, pra tomar o seu camarote Pra tomar o meu camarote Porque antes de abrir Pra venda dos camarotes O dono da festa é conhecido Ele já manda pra nós Aí eu falei Ó, quero 01 Entendeu? Beleza Mano Ele ligou Pro cara Pra querer um camarote O cara não sabia Que a gente tava terminado Falou Oxe, mas sua mulher Pegou o 01 Ele Ah, é Ela pegou o 01 Pois eu quero o 01 E o 02 E eu vou pagar o dobro O cara falou Conclusão Não posso não Cê é louco Como que eu vou tomar O camarote da doutora Não dá E eles me conhecem também Nossa Ele parou de falar com o cara Ele morreu sem falar com o cara Meu Deus Não Que se é sua mulher Eu nunca ia vender Que eu também não canto mais Brigou com o cara Nossa Ele não podia brigar comigo Brigou com o cara Aí ligou pra mim Como que você quer ir pra um lugar Que o dono da festa é meu amigo Que eu canto Falei, Kevin Mas ele também é meu amigo E outro Eu vou pra um show normal Sou fanzona do Belo Sou fanzaça Desde criança Desde época de soueto Eu escuto as músicas do Belo Assim no último volume Embrasada E eu queria ir Tava solteira Falei, e outra Quer ver? Vai eu Minha amiga Que é advogada E mais a minha amiga Com o marido dela É quatro pessoas Eu não tô indo pra tirar sua moral Não tô indo pra te agredir Na internet Pra te perturbar Eu tô indo curtir Eu gosto É um local perto de casa E ele não foi Ele queria pagar o dobro No meu e no outro Pra eu não ir E o cara falou Mas tem um camarote melhor Do outro lado Que é de frente Pro palco Que não sei o que Ele falou Não, mas eu quero o dela O cara falou Sinto muito Kevin, o dela Não dá pra derrubar Sei que nesse dia A mãe dele ficou sentada No sofá junto com ele Ela me contou, né Se você sair de casa Eu te pego hoje Se você sair de casa Eu te pego hoje Ele acabou não indo Beleza Na outra semana Quinta-feira O Kevin foi pra S de fogo Escândalo Começou a postar As meninas Levantando Vestido Mostrando as bundas Peito Um cabaré E o povo Ixi, olha lá Ai, homem como é Que não sei o que Não sei o que E eu tranquila Tinha o Orochi na Palazzo Eu digo Ele tá lá Eu vou pra cá Fui Quando eu cheguei lá A mãe dele tava Num camarote do lado do meu Aí eu falei pro dono Ó, eu não quero mais Esse camarote Porque vai ficar Meio constrangedor, né Você não tava pra afrontar, né Não, eu não tava Pra afrontar Aí um amigo meu Tinha um camarote Do outro lado Falei, meu Vou ficar no camarote A mãe dele tava É, a mãe dele tava Com o marido dela E mais uns amigos Num show do Orochi Num camarote Caralho Numa área, né Na verdade na área Que fica o pessoal Do lado do palco E o meu camarote Era do lado Aí na hora que eu fui Eu vi ela E assim Era chato Eu tá brigada Com o filho dela E ficar do lado dela Sabe Porque mãe é mãe E assim também A gente ia começar A se ver Sei lá Qualquer coisa Sei lá Eu queria cortar vínculos Aí eu voltei Do meio do caminho Eu falei, meu Eu não vou ficar lá A mãe do Kevin tá lá Eu não quero ficar lá não E outra Ele poderia chegar E também tá lá Aí beleza Fui pro camarote Do meus amigos Falei, ó Vou ficar aqui, gente Porque o camarote Que tá lá Não dá pra ficar Eu compro o bebido Você é louco, doutor Não precisa comprar nada Acabei ficando lá Deu uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Nada do Kevin Falei, meu Tá tranquilo Ele não vai vir, né Quatro e meia da manhã O Kevin chegou Nossa Última música do Orochi Ele já chegou no palco Explodindo champanhe Babu Jogando a garrafa No chão A balada toda Fiz assim, ó Zum Pro meu camarote Eu fiz assim, ó Só que eu já tava Com o teor alcoólico Como? Explodida, né Eu digo, ó Chegou Olha pra cassonete Eu digo, mãe Manda mais duas break Já ia acabar a balada Mas o cão beba É amostrado Oh, meu Deus E tô lá E você já começa A ficar debochada Envolvente dançando Aí um amigo meu Fala assim Deolane Vai embora Falei, eu embora? Por que ir embora? Ele falou assim Porque não vai ficar legal Eu falei, eu não vou embora Eu tô aqui faz tempo Ele chegou agora E outra já tá acabando Daqui a pouco eu vou Aí um outro cliente meu Tava na balada E ele mandou a mensagem Pra esse cara Que tava no camarote comigo Manda a doutora E mora daí agora Que vai dar merda Tô vendo E o cara tá me mostrando A mensagem O Kevin De longe Me olhando Ele achava que eu tava Dando meu número de telefone Pro cara Puta, que pariu Aí ele voou Me parecia o Tazan Vup Do palco Pro meu camarote Ele escalou Seu camarote? Sim Mano Que doideira Aí ele veio Eu ia levar um cacete do cão Tenho certeza Mas Deus foi bom Eu já vup Desci Na hora que eu desci Eu caí na escada Ai que ódio Na hora que eu caí Ele tá Eu digo Ai meu Deus do céu Aí de segurança Vê os amigos dele Veio, tirou Fui pra fora Pedi meu carro Achando que ele ia ficar lá dentro Segurado com o pessoal Que nada Não teve quem segurou ele lá dentro Ele foi lá fora me buscar Meu carro chegou Fui embora pra casa Passando os farol vermelhos Quando eu entrei no portão Eu falei Ufa, Jesus Obrigada, Deus Cheguei Aí liguei pro porteiro Falei Oi, tudo bem Boa noite Bom dia Bom dia, doutor Eu falei Se você quer vir chegar aí Você não deixa ele entrar Sem me avisar não, tá? Ele, tudo bem Doutor, não aconteceu alguma coisa? Eu falei Não, normal Porque ele tinha nome de morador Pra usar academia Usar as coisas do prédio, né? Ah, na hora que eu Coloquei o interfone Que eu virei Eu escrevi Ah, bof Eu falei É ele Mano É Aí ele tinha entrado O portão Com o carro e tudo E parado na coluna Aí a menina Que trabalhava comigo Eu coloquei ela na minha frente Eu digo Vai na frente E vê o que tá acontecendo Eu não sei o que é Aí nada dele chegar Nada de subir Nada de alvoroço Não sei o que lá Falei Ai, vamos descer, né? Aí desceu eu e ela E a gente ficou uns 20 minutos Porque o produtor dele E o outro amigo dele Veio atrás dele Quando ele foi pra minha casa E nós tudo procurando No prédio Uns 20 minutos Se ele subiu Se ele desceu Nada de achar ele Aí eu fui num carro Quando eu fui num carro Ele tava lá desmaiado Falei Meu Deus do céu Esse menino morreu Senhor, mano O que eu vou fazer Da minha vida O que eu vou falar Pra mãe dele Caralho, ele tava desmaiado Uns 20 minutos É Uns Sei lá Eu acho que era isso Uns 15, 20 minutos Porque a gente ficou Bastante tempo Procurando ele Subimos, descemos Achando que ele Na hora que ele bateu Que ele desceu E subiu Mas não Ele tava lá dentro E o vidro do carro Era antivandalismo Dava so E as portas travou Quando bateu E dava so que não sei o que Lá e nada de abrir Aí eu subi Falei com o síndico Ele me deu uma chave de fenda Nossa, foi uma que eu dei Vral Eu dei Arrebentou Rasgamos o vidro Tiramos ele lá de dentro Ah, ele acordou Na mesma hora Tava muito bêbado Olha o que você fez eu fazer Falei, e eu? Foi exatamente isso Olha o que você fez eu fazer Exatamente Eu falei, e eu? Você tá bem? Sai de perto de mim Falei Eu tô na minha casa Tá bom Você tá na garagem do meu prédio Aí levei ele pro hospital Chegou lá Como ele ficou desmaiado Foi pra UTI Fez tomografia Fez não sei o que lá Tinha que ficar internado Ele ficou Ele mesmo se deu alto Eu lembro O bom foi o story dele Que ele fez assim Família, isso aí Nós briga Ai, que vergonha Ai, doutora, tá aí A mãe dele até fez assim É Não, foi eu Foi você? A hora que ele abriu ao vivo Eu corri pra debaixo da cama Eu, Kevin, a gente não voltou Tô aqui te esperando O resultado dos exames Não sei o que Voltou sim Você tá aqui Bonito foi a mãe dele chegando Na UTI Porque a mãe dele demorou Falou, eu não vou Vocês dois que se lascam Aí Quando ela chegou lá Eu e o Kevin dormindo Abraçado na cama da UTI Ela olhou assim Ela falou, meu Deus Quem é os mais sem vergonha Ele pra mim ou pra ele Ele, ela, ela Ela falou, meu Deus do céu Ele começou Nós vai casar Vai fazer a lua de mer Não sei o que Aí é Ele falou isso aqui Ele falou, mano Que tava indo pra Cancún Que ia casar Mano E eu lembro que Ele se dando alto Ele arrancando Ele pegou com gesso Não foi? Foi Na perna Eu tenho um vídeo dele No meu celular Eu falo Revoada de malandro Zoarou ele Olha o Kevin Enfaxando Ele olhava assim Ele chamou segurança Do hospital Pra me tirar de lá no dia Eu, Kevin Eu só estou aqui Porque eu tô aguardando Sua mãe chegar Porque tem que ter alguém Pra assinar os documentos Porque ele tava muito bêbado Aí foi passando a bebida Subiu pro quarto Não sei o que lá Eu tô saindo do quarto Pra ir no banheiro Escondido E ele, pra onde você tá indo? Falei, ué Você não falou que era pra eu ir embora? Você já tá bem Já tá no quarto Sua mãe já tá chegando Não, vida Não me deixa aqui sozinha Não, eu só tava indo no banheiro Besta Mano, vocês dois Meu Deus Gato errado Ninguém entendia nada Nenhum Eu também não Vocês brigavam Mas logo passavam Diversas vezes eu falava Meu Deus O que eu tô fazendo Da minha vida Mas eu falava muito isso Muito, muito, muito Mas eu não conseguia Ficar longe dele E nem ele de mim Meu Só que assim Eu nunca fui atrás do Kevin Briga nenhuma Porque eu sempre tava certa, né E eu sabia Meu Mesmo errada Você tava certa Ou você nunca tinha Vacilado nenhuma Não, às vezes a gente brigava Por opiniões diferentes Só que a minha opinião Pra mim Sempre era a melhor Aí ele vinha Não, eu tô tentando Isso é o Jader dormindo Sabia? Olha o onco dele É Não é não É, é ele dormindo É Dá tempo Deu no banheiro rapidinho, né Vai lá, vai lá Já volta Vai lá que eu seguro aqui Gente Meu Deus Tá engraçado isso aqui De verdade De verdade mesmo Mano, a gente tá com Quantas mil pessoas aí, Alex? 116 mil pessoas Mano, é o recorde, né Hoje Caralho, 116 Tipo, no 24 horas Deu mais gente Mas aí era um evento especial Caralho, mano 116 mil Você tá bonito, hein Você viu? Mas você não usa uma meia também, né Não, eu não uso meia Eu não gosto Você viu? Eu vejo elegante, cara Eu acho que o meu drip Se te tá incomodando Ou incomodando Quem está assistindo Não tem muito o que ser feito O que que tá escrito ali no seu ombro? Doeu, né? Não Tá escrito no seu ombro aqui? Don't touch O quê? Não me Não toque Embaixo Fresh Eu não sei O que que tá escrito aqui, Alex? Fresh marker Marker de M-A-R-K-E-R Fresh marker Não me toque Eu sou fresco e marcante É o quê? Sou fresco e marcante Não me toque Eu sou fresco e marcante Caralho, mano Entendeu? Você gostou disso aqui? Eu gostei da sua cacharrão Achei da hora mesmo De verdade Você tá top hoje Eu sou elegante Você lembra aquela foto do... The Rock The Rock novinho De mano Ah, não Se eu fazer isso aqui Parece aquela foto do The Rock Ah, ele tinha... Corãozinho pra fora Mantém assim Mantém assim? Mantém assim Então tá bom Obrigado Caramba Eu quero esse poste de elegância Deu, Lano Hoje é o nosso recorde 116 mil pessoas Sério? Sério Você... Nunca bateu isso? Não, já bateu Mas era um evento especial Tinha muita gente Hoje é só você, né? Sério, cara Obrigado, gente Gente, tem que seguir a doutora Lá no Instagram É? Doutora tá com shadowban É, é difícil achar seu Instagram Ninguém acha Muita gente O pessoal acha, sabe como? Vai no fã clube Aí tem meu nome na bio do fã clube É, eu tava fazendo isso É, todo mundo tá falando isso pra mim Eu entrei no seu fã clube Aí cliquei Aí tinha uma foto sua lá Eu cliquei Aí tinha seu arroba Eu entrei D.R.A.Deolane Bezerra Doutora Deolane Bezerra Tá estourada, hein? Ela, a própria Deolane, no último show dele Ele te pega e te dá um abraço Ele canta a Doutora 3, não é? É, Doutora 3 Isso pra você não foi muito marcante? Foi porque ele falou no meu ouvido Que até que a morte nos separa A gente ia ficar junto mais uma vez Ele falou isso em Tulum Quando... Nesse momento que eu fiz essa tatuagem aqui Essa tatuagem tá perfeita Olha isso, Mítica Ele fez, tá ressecada Quando eu passei creme na canela Que eu botei calça e esqueci E eu tenho dermatite Eu também tenho dermatite Mas a minha só ataca no frio Também? Fico, nossa, muito seca a pele Só que ele descontava Agora mais não Só o cinza mesmo Ele falou nesse momento Que eu fiz essa tatuagem Falou no palco também Fora diversas vezes que ele falava Foi na hora dessa música E a gente nunca fez isso Eu nunca subi Assim, eu sempre ficava no palco No cantinho Ou na mesa atrás do DJ E nesse dia ele Ele me puxou e cantou E a gente se abraçou E ele falou isso Ele tava muito feliz Ele tava Porra, show lotado, meu Uma hora da manhã fechou as portas No Rio, um MC São Paulo estourar no Rio É muito difícil É um lugar farto de MC, né De funk E ele tava muito feliz Feliz pra caramba E como que A programação pra ele lançar esse álbum Como que tava? Era nessa melodada? Ah, eu já tinha entrado em contato Com o pessoal dos Como é aquela esse painel? O que fala? Outdoor A gente ia colocar outdoor No São Paulo inteiro Eu tinha muito plano Muitos planos Muitos planos Ia colocar outdoor Na Dutra Na Imigrantes Na Anchieta Na Fernão Dias Na Ayrton Senna Ia ser foda Mas foi legal Deu bastante Não, acho que foi Bateu recorde Foi a melhor estreia do funk, mano Não, esse álbum dele aí Pelo amor de Deus É que às vezes as pessoas Só reconhecem depois que morrem, né Mas enfim Mas aqui a gente não pode Pra gente sempre Sempre exaltar ele Sempre mostra o lado dele Que muita gente Nem imaginava O quanto a gente insistiu Pra ele vir? Porra, velho A gente insistiu até em mim Eu não queria mais fazer Falei, Dona Lúcia Eu fiz tanto podcast Sempre a mesma história Não sei o que Ela, ah, mas não sei o que Eu falei, ah, eu vou Que o Kevin foi lá, eu vou Eu fui no Dalaís Que ele também tinha ido Você tinha que vir aqui Foi um dos últimos lugares Que ele veio Foi Foi aqui na Laís Acho que na Laís Ele foi depois daqui ainda Não foi? Foi antes? Antes dele Falei, você não tinha Nem rodado o Dalaís ainda Saiu depois que ele morreu Tá, mas ele foi Tipo assim, ele veio aqui no nosso Aí depois ele foi no Dalaís Não foi? Foi Ah, tá, então era isso mesmo Ah, obrigado pelo gêner Mas você falou que tá rolando um processo Você não tá com a cabeça conturbada por conta disso? Isso não te deixa muito mal? Como que você tá fazendo? Do jornalista? Não, de... Da perícia dele Você não falou que ainda tá... Ah, tá na fase de investigação ainda Não concluiu ainda, né? Caramba Não concluiu ainda Eu tenho um celular preso lá ainda Tem um celular seu na polícia? Tem O que que eles tão investigando ainda? É... É, eu não tenho um link nenhum de investigação, né? De... De... Averiguada Sei lá o que eles tão investigando lá Mas quando nós estávamos no hospital A polícia foi até o hotel E eu tinha um celular de trabalho Que tava uns dois dias Três dias desligado lá É... Não, dois dias não Não, três dias não A gente... Era um domingo A gente chegou no... É, desde o sábado tava desligado E tava no hotel Que é o de trabalho Que quando eu viajo Eu nem olho Eu deixo mais pras meninas olhar Que fica alogado no computador E foi esse celular que eles levaram Que tava lá no quarto O meu pessoal veio comigo Mas eu dei prints De todas as conversas Que eu tive com ele E mandei tudo O delegado falou Você não quer deixar o seu pessoal? Falei Aí já é demais, né? Às vezes o cara come os meus dois Sei lá Mas tá aqui as conversas Dei print Mandei no e-mail da... Da investigadora De todas as conversas De tudo que tinha Tanto com ele Como dos amigos Que estavam lá no Rio Que a gente tinha conversado E deixei lá Ah, até eu pensei Que já tinha, assim Roubaram a aliança, né? Roubaram a aliança dele? Roubaram Você não ficou sabendo isso? Não Uma aliança Essa aliança é cara É igual A minha tem escrito Kev E a dele tem Deolane Mas roubaram já ele no hospital? Então, eu recebi uns vídeos Dele entrando na ambulância E é assim É bem nítido A aliança no dedo Pô, o tamanho da aliança É, lapada Nossa, Deolane E tipo... Ou foi na ambulância Ou no hospital Não tem outra explicação É foda Aí eu fui no hospital Pedi pra ir no hospital Porque pra dar entrada no hospital Eles tiram tudo, né? Então, pros exames Que tem que fazer Ah, eu fiz essas coisas Não pode ter metal Não pode ter nada, né? Mas aí a gente não sabe O momento Mas aí eu... Por isso que eu fiz O boletim de ocorrência Porque o hospital falou Que só poderia ter acesso Às câmeras com o boletim Ah, então é isso Que tem aberto? Não, o dele também Não concluiu o inquérito Saiu a perícia Mas ainda não conclui Há um tempo atrás Eu vi que o juiz Determinou uma decisão Quebrando o sigilo telefônico De cinco dias antes Mas não sei como tá Eu assinei a procuração Pra um advogado lá no Rio Semana passada Creio eu que essa semana Ele vai lá Já era pra ele ter ido Mas minha vida muito corrida E eu esqueci, esqueci, esquecia E vamos ver como tá, né? Tô aguardando Não sei por que da demora, né? Se era um caso Que tava quase resumido O delegado queria Encerrar o inquérito num dia Eu fiquei oito horas No primeiro dia Eu fiquei umas três, quatro horas Na delegacia Caralho, que canseira O segundo dia Eu fiquei mais de oito horas Na delegacia No final eu falei Eu quero ir embora O corpo do meu marido Tá chegando em São Paulo Como que eu tô aqui ainda? Ele, ah, mas eu quero Encerrar o inquérito hoje Eu falei, doutor Eu não tenho condições De você encerrar o inquérito hoje Eu não sou investigada Eu não sou acusada Eu não sou nada aqui Eu sou viúva Eu vou embora Porque eu preciso Estar em São Paulo Quando o Kevin chegar Ele, ah, então tá bom Vamos terminar aqui Não sei o que lá Eu falei, vim embora Pra São Paulo Não, mas fez certo Mas o que você Já mandei alguns Colegas advogados irem lá Só que ainda tava perícia Ainda tava do mesmo jeito Aí depois saiu Essa determinação judicial E eu tô aguardando Ó, óbvio, né? O que aconteceu Só quem tava no momento sabe E a polícia vai tá investigando Mas o que você tem pra você? Já respondi tanto isso Nos outros podcasts Tantas linhas de De assicínio De pensamento De investigação Do que aconteceu Depoimentos contraditórios É, teve brincadeira Não teve brincadeira Tava no quarto Tava no banheiro Sei que agora O povo tá indo em culto Agora o povo tá Fazendo stories É, eu não fui Eu não fui É, tá um monte de gente Sonça aí no mundo A verdade ninguém fala, né? O povo não Ai, eu não tenho culpa Eu não fui o que por ele Ninguém O povo fala isso Não fala Meu, naquele dia Aconteceu isso, isso e isso Ponto Pra mim onde há omissão Onde há mentira Tá tudo errado Se tivesse verdade Era tudo igual E pronto e acabou E quem quiser achar Diferente que ache Esse é o meu pensamento É, porque o acontecido Não ia Não vai mudar Não vai mudar Eu não tô discutindo aqui Traição, se ele tava lá Fudendo ou não Eu tô aqui discutindo Como que aconteceu Entendeu? Aqui discutindo não O que eu tô discutindo Entendi, entendi Entendeu? É o que aconteceu Porque pra mim Se fosse igual Pra mim já era Se todo mundo falasse igual Meu Ai, se assustou A porta bateu Bateu um vento Sei lá Qualquer graça igual Mas tudo é errado Tudo divergente Você deu um discurso Num velório lá Você falando sobre amizades E tal Isso me tocou bastante Você tinha Você avisava o Kevin Você Tipo Você sabia que ele tinha umas amizades Que poderiam Mas muita O povo se aproveitava muito do Kevin Muito, muito, muito Coitado Ele sabia Mas ele deixava acontecer Ele era aquele amigo bobão Mas ele já tava bem falando não Ele já tinha começado muito a falar não O Kevin tinha mudado muito, muito, muito No entanto que no dia do Rio Que eu brigo com ele Subo, ele fala pro Jade É mesmo, né Jade Eu tenho que ver que eu vim fazer show Não tem que vir esse monte de gente Entendeu É que as pessoas gostam de criticar Mas não sabem o que acontece Qual é a mulher que não protege um homem Que não fala pra ele Toda mulher O papel fundamental é auxiliar um homem Sim A tomar decisões corretas A mostrar Principalmente eu que era 10 anos mais velha que ele Com 3 filhos Então muitas vezes Ah, você é Ica Mas é não sei o que Quando eu tiver com a sua idade Eu também vou estar Ica Eu falava desse jeito Se você não começar agora Da minha idade Você não vai ter nada, amigo Você dá tudo pros outros Entendeu? Aí ele É de brigar É mesmo, né vida Não sei o que lá Tem que parar de ser besta É No entanto que Ele fala, né Que ele só usava Nike Essas coisas Depois que me conheceu Que ele começou a usar grifo Gostar de ouro Ele fala Mano Vida, eu vou dar todas as minhas coisas Pros outros Dessas marcas E vou deixar só as de grifo Aí ele falava pra mãe dele Mãe, eu não quero que ninguém usa aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Ele já tava mudando Porque a idade é isso Só que era muito novo Não tinha como eu querer Transformar a água no vinho Muito rápido Era uma evolução constante Entendeu? Não sei se eu ia estar Segurando a mão dele Essa fase de evolução toda dele Mas eu estava ali auxiliando Hoje eu não carrego Nenhum arrependimento Dentro do meu coração De nada É Assim Talvez eu poderia ter falado mais De algumas coisas pra ele Mas em relação ao nosso Relacionamento Eu não tenho arrependimento Não tenho sentimento De nada Eu fiz tudo Que eu poderia ter feito Mítico até mais Eu passei um ano Com o meu escritório Sendo É Cuidado por outras pessoas Eu tava amando Eu tava vivendo Eu tava apaixonada É Eu amadureci como homem E ele me rejuvenesceu Como mulher Muita Minha mãe Minhas irmãs falavam Meu Qual que é a fita? Parece que você tá com 15 anos Eu falava Ah, tão vivendo Já paguei minhas contas Ah, é mó gostoso isso É, bom É, hop e rari Hop e rari Mas o que eu quis dizer Que é gostoso É esse sentimento De tipo Paixão com amor Paixão, caralho A loucura Ela acompanha a paixão Não tem jeito Vamos viajar Vamos 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 Ai, vamos E como que foi essa parada Em Cancun? Ele te levou do nada Como foi? Não, era Uns amigos dele Dele falaram Pra nós Que iam viajar E ele já olhou Pra minha cara E aí, vida? O que foi, Kevin? Mas eles vão Mas vai Podia ir, né? Falei pra onde? Ele, você não tá vendo? Vai todo mundo pra Cancun Os casal, tudo E ele tava muito nessa brisa De casal De jantar de casal De viagem de casal Tudo dele tava casal Ultimamente Aí eu falei Você quer ir? E era aniversário dele Dia 28 de abril Eu falei Quero Ele tinha me dado Uma aliança De prata E a gente brigou Ele jogou a aliança fora E ele tava perturbado Pra fazer a aliança E ele tem um amigo Um irmãozão dele lá Que mexe com ouro, né? Aí tá Vida, tem que fazer a aliança Eu falei Tá bom, Kevin Ele, eu vou mandar fazer Qual o número do seu dedo? Aí eu falei assim Meu dedo é 19,5 Ele, tá bom Aí beleza No outro dia Ele, mas não vai pra Cancun? Eu falei Vamos Você quer ir? E o Kevin fez uma festa de aniversário Muito linda pra mim em novembro Uma festa surpresa A gente chegou de helicóptero Ele contratou Yasmin Santos Que eu gosto muito de sertanejo Então foi muito linda E era aniversário dele Dia 28 de abril Falei, vida Você quer ir? Eu compro tudo É seu presente de aniversário Você quer ir? Ele, oxe Demorou Vamos Aí começou a falar Nos podcasts que ia Começou a falar pros amigos Começou a falar nos stories Que ia viajar Que ia pra não sei o que Eu comprei pra ele De presente de aniversário Pra nós Ganhamos o hotel Um hotel lá em Cancun Um amigo nosso Ficou sabendo que a gente ia Entrou em contato Meu, a gente tem Só agiar Porque o que você paga de consumo É a mesma coisa Se pegar um hotel Ao inclusive Porque lá em Cancun É muito hotel ao inclusive Mas ganhamos lá O de Tulum A gente ganhou Só estadia Consumação não E fomos Aí Ele falou assim Bido, o cara não falou nada Da aliança Falei, peraí Que eu vou pedir pro meu Orívis fazer Entrei em contato com o meu Orívis Não consegui falar com ele E tinha um menino Que me chamava muito no Instagram O Juninho lá Da LP Joias Aí eu chamei ele Falei, você consegue fazer Uma aliança em uma semana? Eu vou viajar semana que vem Menina, pensei que era o Jader Agora eu ia desmaiar Não, mas agora Eu achei que era ele Aí eu falei Peraí vida Que eu vou falar com o menino aqui Aí eu falei Vida, o cara falou Que faz aliança Qual o número do seu dedo? Ele sabia Eu, Kevin Pega uma linha Enrola, mede numa régua Porque eu não tava lá Eu tava na minha casa Meu, deu o maior trabalho Eu sei que ele imprimiu O negócio Não sei o que ele fez Ele falou Meu número é esse Aí ele falou assim Sabe aquele seu anel? Ele dá e-mail Ele só fica um pouquinho apertadinho Então é só um pouquinho maior Aí eu falei Ah, então tá bom Então é 21 Aí mandei o menino fazer O menino fez em uma semana A nossa aliança E entregou lá na casa dele Tem até um vídeo Ele entregando Tudo bonitinho Aí nós fomos Pra Cancun Nós brigamos um dia antes Do noivado Quase não ia ter noivado Ô meu Deus do céu Mas briga séria? É, uma gringa Mandou uma mensagem pra ele Em inglês Quero não falar nem português De ele Imagina inglês E ele mandou um vídeo Daqueles que apagam E eu não sei O que ele mandou no vídeo E eu vi Porque desde Dubai Eu já tinha a senha do Kevin Instagram dele Tinha acesso a tudo dele E eu vi E ele falou Se eu não apaguei É porque não tinha nada demais Só que aí nós Começamos a brigar Quebrar o pau Porque eu não vi O que ele mandou Eu falei Se você mandou um vídeo Que apaga Porque tem algo demais Ele e a mulher Falou inglês Deu lânia Eu não sei nem o que é Aí nós começou A brigar Quebrar o pau Eu falei Que não queria mais noivar E ele Você vai me deixar Aqui sozinho Não sei o que lá Sei que noivamos Os nossos amigos Chegou lá Tudo pronto A mulher já tinha feito Noivado Já tava na beira Da praia tudo E nós dois no quarto Desarrumado Dormindo Ah não É Aí os amigos Chegou Na hora que os amigos Chegou Eu tava lá fora Tomando um suco E aí E aí o cunhado Que os amigos dele Chamam ele Chamam tudo de cunhado Falei Não tem mais noivado Não tem Sei lá Eu comprei roupa Até pra vir pro noivado Tem sim Cadê o Kevin Falei Tá lá dormindo Aí entraram lá Conversaram com ele Ele saiu Vida vem aqui Falei Que que é E aí meu Falei E aí o que Você não tava dormindo Você tá preocupado com noivado Falei Não tô Que eu tô bêbado De onde ainda E aí meu Vai estragar tudo Nossas alianças Mó bonita Que não sei o que Eu falei Você quer noivar Por quê Porque seus amigos Chegou Porque você não tava nem ligando Não vida Porque agora eu acordei A mulher tá esperando nós Vai se trocar Falei Não Não quero mais noivar Vamos embora Eu já tinha ligado Pra adiantar as passagens Não sei o que lá Não sei o que lá Ele Ah você vai noivar sim Falei Não Você é muito novo Você tem que viver Vai vida Para de besteira Seu vestido é mó lindo Aí a Tchonga foi lá Botou o vestido Eu tinha combinado maquiagem Eu mesmo que fiz maquiagem Eu mesmo que eu era Porque eu já tinha desistido De tudo Meu Deus Aí meu Quando ele me viu entrando Ele chorava muito 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 Vocês viram os vídeos né Mas ele falou Que foi um dos momentos Mais lindos da vida dele E o tapa no baseado Ele falou que era o Scalifa Cara que moleque Mas há quem diga Que ele noivou Obrigado O Brasil O povo gosta de falar né O povo gosta de falar O banho é que eu tenho Print e prova de tudo E outra né Você sabe O que você viveu Muito amor De ambos os lados E hoje Eu agradeço Assim Imensamente Por estar onde eu estou Ah mas não sei o que Foda-se Quem mostrou Que eu sou hoje Para muita gente Que já havia me seguido Quando o Kevin faleceu Eu já tinha Um milhão Acho que faltava Cinco mil para um milhão Eu já era verificada No Instagram Isso e tudo Mas eu era isso Por conta dele Ele mostrou Ele mostrou para o Brasil Ela perturba já Ele mostrou para o Brasil Quem era eu Quem era a mulher Que ele era apaixonado Entendeu As pessoas me conheceram Através dele Eu já tinha fama No meio No meu meio No meio criminal No meio restrito No meio dos meus clientes Em alguns lugares que eu ia Eu já tive casa de show Então nesse meio Que eu era acostumada a viver Eu sempre fui a Deolane A doutora Mas para o Brasil A proporção A dimensão Que é Foi o Kevin Que mostrou Que eu era uma mulher Independente Que só dependia dele Você viu isso dele Que isso Que aquilo Que era a melhor mulher Da vida dele Que era o amor Da vida dele Foi ele que mostrou Isso para o Brasil Então eu vou ser grata Para ele Por ele Grata a ele Eternamente Ele falou Eu não lembro se foi No podcast Ou foi em off Que ele falou assim Que tinha Ele tinha acabado De lançar Jaguar Ele tinha comprado Fazia pouco tempo Ele estava vivendo muito A brisa do Jaguar Aí ele falou assim Que viada Deolane É verdade Ele ficava falando isso Eu comprei por causa dele Sabia? Eu tinha uma Discovery E era diesel Eu viajava muito Para a penitenciária Carro diesel Para mim é essencial E o Kevin Eu queria uma Velar Compra Kevin Você não tem dinheiro Você tem Você podia comprar Eu falava Meu Mas lógico que você tem Compra Não Aí a gente brigou Ele comprou a Evoque Porque a gente brigou Com medo de eu comprar a Velar Para disputar comigo Aí ele xingou os policiais O carro ficou muito conhecido Ele teve que vender A Evoque Vermelha E pegou a Jaguar Entendeu? E eu fui com ele na loja Hoje do nada Eles brigam o dia inteiro Mano Que susto Mano Eu tomei um susto Mano Eles brigam o dia inteiro Que Deus deu Ela postou o rego dele Ela postou o rego dele Você viu o tamanho do homem Não fala não Não tem rego não Aí o menino da loja Me ligou Falou Doutora Você falou que queria uma Velar Porque quando eu briguei com ele Eu liguei na loja Falei Traz uma Velar para mim Para perturbar ele Só que a gente voltou Esqueci da Velar Estava de boa A Descobre Aí o menino da loja Me ligou Estava com ele Doutora Chegou a Velar Que você queria Não quero mais não Ele Venha aqui ver Está bonitona Quilometragem Meu 20 e 20 Do jeito que você pediu Não sei o que lá Nossa E eu estava com o que é Velho O que que é vida Eu falei Não é que eu ia comprar um carro E chega lá Vamos lá ver Vamos lá ver A gente chegou na loja para ver Aí tinha uma AMGzona lá De um milhão Ele ficou doido nesse carro Aí o meu amigo falou Pode ir andar nela Ele Você é louco Não sei o que Aí ele falou Pode andar Doutora Se a doutora falar que pode Pode Eu falei Lógico que pode Eu tenho até o vídeo Eu e ele andando Dentro desse carro Que ele mandou eu gravar Aí ele ligava para o povo Dentro do carro Você é louco Cusão Minha mulher tem mó moral Carro com o dono da loja Só para nós Sem dar nada Eu quero ver Só para dar uma volta E levar embora Eu liguei até para a mãe dele Falei Estamos fazendo dívida Ela Meu Deus Vocês dois acabam com o mundo Porque nós dois juntos Meu Deus Nós derrubava o shopping Você é gastora também? Demais Nossa eu vi vocês em Dubai Ele falou assim Meu Jesus Gastei cem mil na bala Eu falei Que é filho Ah Cadê o meu ano Comprou conjunto Essa aqui Nós tem tudo igual Essa calça Ele veio com o conjunto aqui Tudo igual A gente comprava Ele chegava nas lojas Ele falava Tem roupa de casal? Era roupa de casal Mas você pegou a velar? Peguei Só que ele andava mais do que eu Ele queria para ele É Só ele andava na velar A mãe dele Kevin anda no seu carro Dá o carro da Delo Ah mano De multa O Kevin Meu Deus do céu E oi Você está com a velar ainda? Estou Nossa a velar é o carro dos meus sonhos Eu gosto muito Você vai conquistar Eu gosto muito Nossa é muito espaçosa Anda demais O painel Eu acho lindo Eu queria muito trocar de carro Porque me lembra muito ele Eu entro dentro do carro Vejo ele Eu falei até para o Jader Essa semana Semana passada Eu falei Jader Eu queria tanto trocar esse carro Porque eu vejo esse carro Kevin Meu ele andava muito Ele andava mais na velar Que do dele O Kevin eu não gosto Você jogou esse painel Ai vida Que custa Que não sei o que Dá se o Kevin Eu vou fazer um clipe Então eu não ligava Eu nunca tive apego Até porque minha casa Do escritório é muito perto E muitas vezes eu vinha com o Kevin O Kevin me deixava Eu ia embora com o Kevin E eu ficava de pé Sério mano? Ele leva eu jogar Não Kevin Não quero Vou ficar no meu Não eu só vou no estúdio Então eu volto Ai ele me deixava no escritório Voltava do estúdio Me pegava A gente ia para o Aruã Entendeu? Porque da semana A gente só não dormia junto Praticamente a segunda Porque era muito longe Para o Aruã É nada É 40 minutos Eu moro na Anália Já fiz em 30 minutos Eu morai lá Aonde? No condomínio dele No Eco? Não eu morei no Aruã No Aruã Do lado Aí eu comprei Por causa dele Ele era doido Para esse carro As músicas dele Era só falando em velar Ele fez uma música Se eu casar Mas como o caso de velar Ai nós estava brigando Falei Eu vou comprar velar E vou postar ainda A música dele Cantando nos stories Você ia fazer isso? Ia É a única coisa Que as pessoas Podem falar de mim De crítica Que eu atentava a ele Mas era porque Ele sempre me atentava primeiro A Anália ficava disputando Na internet Ele postava uma coisa Eu postei ele chorando Ele postou no motel Com as bundas Eu fui e postei ele chorando Eu o que? Pedindo desculpa? Que ia morrer Mano Saiu em todo site de fofoca Ainda postei aquela música Da Cimar e Simone Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa De verdade Verdade Eu vi isso aí É Eu nunca fiquei com ninguém Desde que eu Dei o meu primeiro beijo Com o Kevin Nunca E nenhuma briga A gente podia passar um mês Brigado Eu nunca fiquei com ninguém Só que ele não né Ele brigava meio dia Meia noite revoada Estava solteira Desgraçado Caralho Mas você passou Um pouco e boa também né Eu nunca achei Que ia virar Entendeu? Então a gente brigava Você deixava também né Não Não deixava ele me trair Não deixava Mas você falava Acho que na sua cabeça Ficava assim Acho que é hora de acabar Sim Era isso que eu sentia A gente brigava Ai tipo Agora já era Acabou Ele já tá na revoada Só que ele não ficava em paz Ele vinha atrás Ele vinha atrás Aí a pessoa querendo ser enganada A pessoa fala Não tava junto mesmo Não tinha separado É o que eu falava Num final Foi o que eu falei pra ele Kevin Quando a gente termina Um relacionamento E pensa em voltar Não tem que ficar com outra pessoa Em qualquer briga Entendeu? É diferente Num final Quando eu me vi Num relacionamento sério Com o Kevin Que foi quando A gente foi pra Dubai Que a gente sentou E conversou Que eu conversei com Deus Eu falei Senhor agora Eu vou ter vergonha na cara Eu vou dar uma nota De esclarecimento No Instagram Terminando E agora nunca mais eu volto Porque se eu fizer isso E se voltar Eu vou ser uma cachorra Aí fiz isso Lindamente Dei nota de esclarecimento Voltou? Comprei a passagem Num sábado Pra ir pra Dubai E fui no domingo Caro que só a desgraça De um dia pro outro Mas eu queria Os 9 mil reais Mais? Não? Eu acho que foi 12 pau É 12? Sempre é 12? É Acho que foi 12 mil Não lembro Mano 12 mil Só a passagem Só a passagem Que pode pode Que não pode Só a passagem Sacode E o Jade Guria Tu não vai fazer merda O Jade acabou Não dá mais Eu bloqueei ele Ele pegou o telefone do Jade Me ligou achando que era o Jade E aí Jade E aí meu Tá chapando Qualquer fita Eu não fiz nada Eu disse Kevin Eu sei o que você fez no verão passado E tuf Bloqueei Aí viajei Mas antes de viajar A gente se falou ainda Ele Eu vou atrás de você Não Não vai Não vai Não vai Mas meu coração Mandou eu ir Eu falei Então vai Desgraça Aí ele chegou lá E eu postei Para criar vergonha na cara Voltei sem mais vergonha ainda Eu não aguentei Minha mãe Meu Deus do céu Esse menino não vai dar paz Mãe Ele não dá paz Eu gosto Era esse relacionamento Mas de Dubai para cá Mano Eu te juro Eu vi o Kevin mudar da água para o vinho Por isso que muitas vezes eu questiono Até porque Tipo Eu não sei se vocês viram a entrevista do Bruninho da praia Do dia do ocorrido Que ele fala Que falou para o Victor Que estava ele o Kevin e o Victor E o Victor Ai Kevin vamos lá Desenrolei para nós Você borrou Eu vi E o Kevin fala para ele Você é louco cuzão Fui atrás da minha mulher em Dubai Acabei de não levar em Tulum Você quer me arrastar? Sabe Aí tem coisas que ficam muito vaga Inexplicável Aí você vai Coloca a culpa na bebida Usou drogas Essas coisas Você tenta assimilar Mas o que a gente estava vivendo ali naquele momento Era muito forte Sabe Para você aceitar Que o cara do nada Que te trair Foda-se Sabe Aí a pessoa Já mistura a raiva Com a cornice Aí bota no cu do amigo Aí o amigo já mente Em dois depoimentos A mina já mente Todo mundo mente Ah tem alguma coisa ali Eu vi Eu vi Alguns cortes do Bruninho da praia Eu vi Tipo Dá para sentir que ele Estava muito Não puto Mas tipo Sabe Desapontado Sim Com Tipo assim Ele tipo Sabe que você olhava assim Ele falava assim Você sentia na olhar dele Tipo Ele sabe O Bruninho da praia Ele sabe Tipo assim Eu sei Qual que é a fita Sabe o inferno Que ele fez Para o Kevin subir Na verdade é esse Porque o Bruninho mesmo Falou Doutora Eu falei para o Kevin Kevin Se liga Do jeito que ela Deve estar de luneta Lá de cima Te olhando Ele não Cusão Estou suave Estou de boa Até porque o Kevin Passou a tarde inteira Jogando futsal Na areia E você gostava do Bruninho? Gosto Eu gosto dele Ele é louco Chato Mano O bicho é encrenqueiro Encrenqueiro Mas é muito verdadeiro Falar na cara Eu gosto do Bruninho Eu gosto do Dena Eu gosto do Alê Eu gosto do Pipoca Eu gosto de todos os amigos do Kevin Eu só nunca gostei do VK Nunca Nunca eu já falei Na cara da mãe do Kevin Da minha mãe junto Assim ó Não O Kevin Ai Ele no processo Você não pode ajudar ele Eu não Não posso Kevin falou aqui Que eu não gostava dele Nunca gostei dele Eu vi a cada olhar Maldoso dele Para o Kevin Quando o Kevin Trocava de ovo Quando o Kevin Subia no palco Quando o Kevin Estourava Eu vi cada um Eu falei na frente da minha mãe Da mãe do Dele Que ele tinha um processo Lá no Rio O Kevin queria que eu fizesse Porque ele não tinha dinheiro Para pagar Que não sei o que Que não sei o que Por que você não pode ajudar ele Eu gritei na cozinha Porque eu sinto Que ele tem um mal Para te fazer Caralho Minha mãe falou assim É mulher é foda Falei na frente de todo mundo Antes de ir para o Rio Eu falei para a mãe dele Eu falei Eu estou com um pressentimento Mal Estou com um pressentimento Muito ruim Eu nem quero ir Ela falou Vai que se você for Eu sei que o meu filho volta Ela falou isso para mim Caralho Só que eu achei Que o meu pressentimento ruim Era porque era Por conta de baile na pandemia Que a polícia ia chegar Ia fechar a casa Ia o Kevin Não sei o que Só que meu É muito ruim o artista Ficar um ano parado Sem show Entendeu? O artista ganha dinheiro Com o show Ganha dinheiro com o digital Autoral Mas tem desconto Tem parte de produtores Se aquilo Você ganha dinheiro mesmo Para ostentar como o Kevin Ostentava com o show Eu já conheci o Kevin Na pandemia Eu conheci A primeira vez que eu saí com o Kevin Foi o último show Que ele fez antes da pandemia Em março do ano passado Então eu namorava com o Kevin Diferente Eu não namorava com o Kevin Artista Eu não conhecia o Kevin Em cima de palco Indo para show Aquela rotina Viagem Isso aquilo Não Meu namoro com o Kevin Foi namoro de pandemia Foi todo mundo dentro de casa Comendo pizza Fazendo almoço Fazendo churrasco Fazendo pagode dentro de casa Não foi vida de loucura De artista Ah mas ela sabia Não Não sabia Eu sabia que o Kevin Era artista Mas eu não vivia A vida de artista Até porque eu peguei Os últimos meses De show com o Kevin Quando começou a liberar Uma casa ali Outra ali Os clandestinos Que não tem como negar Eles tinham contas a pagar Famílias Entendeu Mas eu não conhecia o Kevin Show Eu não sabia nem que era o Kevin Assim Eu conheço os MCs Das antigas Que é na minha balada Mas os MCs novos Eu conheci tudo Através do Kevin Ian É Esses novos Que surgiram É Salvador da Rima Eu não conhecia ninguém O FK FK Nossa O Espírito Santo Já me incomodou muito Eu já peguei o FK De mandar mensagem Preciso falar com você Deus tá mandando Ele Sério doutora Tô indo aí agora É um menino muito grandioso Gosto muito dele É ficar muito Muito forte Eu vejo ele muito grande Eu falei pra ele Deus falou que você vai ser muito grande Mas você não pode esquecer De onde você veio Ele vai lembrar disso E assim Eu falei Senhor Não vou falar Não vou falar Ele é artista do Kevin Não tem que me meter Sabe quando Deus fala Filha Você precisa falar isso pra ele Pra ele se entrar E eu falei pra ele Eu chorei Eu e ele junto Lá na área da piscina do Kevin Ele Doutora Fala Você falou uns três dias Quer falar comigo Falei Ah é que eu não gosto De me meter na vida dos outros Mas já que você quer Porque eu falei Que queria falar com ele Mas não falava E ele insistindo Aí ele foi lá Eu falei Olha eu só tenho uma coisa Pra te falar Você vai ser grande Eu te vejo gigante Só que papai do céu Falou que se você esquecer De onde veio E do que você promete pra ele Você quer ser grande Mas você promete algo pra ele Ele é doutora Como você sabe Falei Não eu não sei Eu só tô te falando isso Que se você esquecer De cumprir O que você promete pra ele Pra ser grande Você vai subir E vai descer Ele sabe disso Eu falei pra ele Ele Deus me livre Eu nunca vou fazer isso Não sei o que lá Falei Cuidado A fama atrai coisas boas Mas atrai muita coisa ruim Por isso que hoje Eu não quero perder meus princípios Essência você muda a cada dia Ai não vou perder sua essência Porque não é O povo é uma frescura com essência Falar que nem carinho mais Pode essência Ninguém pode ficar rico Famoso Que o povo vem e fala Eu não tenho sua essência Não é essência Gente É princípios Você tem que ter princípios Eu tenho princípios De quando eu não advogava pra ninguém E meus princípios Era defender a honra de criança Não fazer estupro Eu tinha esse princípio Quando eu precisava De um cara falar assim Eu tenho dinheiro pra te pagar Quanto que você cobra Eu só confio em você É estupro, amigo Eu não quero Então eu tinha quando eu mais precisava E isso eu tenho certeza Que princípios eu não mudo Porque você é de berço Entendeu? É de berço É coisa que você constrói dentro de você E se você fizer Você vai se sentir tão mal Que você volta Não adianta a gente querer fazer Uma coisa que a gente sabe Que não combina com nós Caralho, que da hora É verdade, mano A galera fala da essência Mas uma parada é princípios Porque a galera A galera Às vezes eu passo Essência muda, cara Você é acostumada a se adaptar A um ambiente que você tá O que antes pra você é normal Hoje pode não ser normal Aí você tá mudando sua essência Não, caralho Ciclos de amizade se encerram Ciclos de amor se encerram Ciclo profissionalista Profissionalismo se encerra Não, não tô bebada não É que foi muitos ciclos Vários ciclos se encerram E você tem que se adaptar a isso Aí se você ficar preocupada Aí vão achar que Meu, vejo amigos meu de infância Pedindo pra tirar foto comigo Pra eu repostar Pra marcar rouba Vai tomar no cu Aí se eu não tirar Tô perdendo a essência Não, você que tá se aproveitando Você quer o quê? Seguidor? Ai, tá metida Tá não sei o que lá Não, cara Venha falar comigo Como você falava antes Que vai ser a mesma coisa Você tá aqui do meu lado Vamos tomar uma garrafa Vamos Agora você já chega Vamos tirar uma foto Você vai repostar? Ah, meu Não dá, meu Pessoas que não me conhecem Eu não tenho preguiça Já de briga Guria come O povo chega Tu já tira foto Porque ele briga Que eu tô comendo O povo chega Eu me levanto Ele quer falar pros outros Espera ela comer Eu digo Não, Jada Não tem problema E sair pra mim Eu não tenho problema Lá no Rio Eu tava em Recife Agora o povo ia pra porta Teve gente que ficou Seis horas na porta do hotel Me esperando Caralho Teve uma menina Que gastou todo o dinheiro dela Que ela tinha com Uber E não conseguiu me ver Tinha ido já em dois lugares Ela deve tá vendo Ela é muito engraçada E eu fui naquelas menções Do Instagram E tinha ela comendo Bolacha com manteiga e suco Falando que não sobrou nenhum Do lanche Porque gastou o dinheiro Com Uber pra me ver Eu chamei ela no direct Falei, onde você tá? Ela é que não sei o que lá Falei, vem aqui Não sei o que lá Ela foi lá no hotel Ela, meu Como você é humilde Não sei o que lá E hoje eu comi pouco queijo Falei, toma o dinheiro do Uber Vai embora Mas não conta pra ninguém Agora eu tô contando aqui Ela, doutora Você é demais Falei, moleque Como é que tu gasta o dinheiro do Uber Pra ver uma mulher como eu Deixa de ser besta Eu sou uma pessoa normal Ela falou, não, doutora Qual que é o nome dela? É, acho que é Maju É alguma coisa assim Aí você fodeu também É, é Porque é muita coisa Bonitinho, pô O que a menina fez Meu, aí ela falou assim Doutora, eu não tô vindo Atrás de influencer Ô, já Desculpa aí Ela tá Ela tá no quarto semestre de direito Ela falou, não tô vindo Atrás de influencer Eu tô vindo atrás da doutora Que tem o AB Porque eu sei que é difícil pra caralho E eu queria a foto Com uma mulher como você Não é porque você é influencer não, tá, doutora Minha admiração por você, ó Vem desde o dia Que você passou da OAB Embora eu não te conhecesse Quantas pessoas Ai, ela tem fama por causa do Kevin Sim, sim, sim Mas quantas pessoas falam Meu, eu passei a admirar o Kevin Depois que ele morreu De tanto você falar que ele era bom Que ele tinha um coração grandioso Eu via ele de outro modo Eu nunca fui na mídia Eu nunca fui em lugar nenhum Falar mal do Kevin Eu sempre falo bem dele Do amor que nós sentimos Um pelo outro Mesmo as pessoas que não conhecem nós Duvidando Então, se eu puder Eu vou falar até morrer Ai, você fez essa tatuagem Quando você arruma outro Foda-se É uma parte de mim Ninguém que se envolver comigo Um dia, um ano, sei lá Quando acontecer Vai saber que eu tive passada Até porque eu vou carregar isso Pro resto da minha vida É um episódio Que ninguém nunca vai esquecer Entendeu? Isso aí Os meus netos vão saber Os filhos Todo mundo vai saber Isso não é algo que eu vou esconder Então, é uma pessoa Que a minha única missão é Mítico Não fazer ele ser esquecido Aonde eu for Eu vou falar dele E sempre falarei De tudo Ai, tem alguma coisa ruim Pra falar do Kevin? Entendo O que? Como ser humano? Eu vou julgar ele como homem Se eu estava com ele Mas tem muita gente Que te julga Falando que você Por exemplo Vem no podcast Vai falar dele Que é biscoito Mas, mano Pra um cara igual o Kevin Que era foda pra caralho Falava de mim o tempo todo Ficar louco igual em você Porque você é muito zica É muito foda Então, tipo A gente sabia que ela ia vir A gente falou Mano Vamos Mano Essa mina deve ter muita história Essa mina deve ser muito foda Você viu o tempo que a gente Ficou só falando de mim? Sim Nossa, gente Passou Só que uma hora Tem que chegar nele Ele faz parte Você sabia disso? Que uma hora ou outra A gente ia falar do Kevin? Lógico, ele faz parte da minha história E sempre vai fazer E eu não tenho vergonha nenhuma Do que as pessoas pensam Até porque Se eu sou chata Cansativa Eu já fui em 10 mil podcasts Cara Já fui no monte Quantas pessoas tem aí? Cento e caralho Cento e quinze mil Tá chato? Não tá As pessoas estão vendo Todo mundo que amava ele Gosta de saber um pouquinho da história Ah, eu já escutei essa história mil vezes Cada dia eu me lembro de uma coisinha a mais E incorporo Entendeu? E vai ser assim O cara era mil graus mesmo Inventava uma música ali em três minutos Já gravava Vida, vou pro estúdio agora Vamos pro estúdio Tava aqui, ó Aí ele tava me olhando Isso é bizarro Ela Tem Vai, vida Vamos lá Aí eu falava Deixa eu corrigir as vírgulas Os negócios Não, peraí, peraí No final você vai Aí ele É Ele me pedia É Ele Eu e o Kevin se cheirava muito Por isso que a doutora 3 fala Ela pede um cheiro É você pede um cheiro Eu te dou um carinho Porque eu e ele Me dá um cheiro Ele chegava Dá um cheiro, vida Nossa, você nem me deu um cheiro em hoje Tudo que a gente vivia Ele reportava em música Às vezes ele falava Você não viu o tanto que eu te amo Falei, como? Não entendi Ouve as letras de Olane É que você não ouve as letras Dona Ele me chamava muito de dona Dona Ouve Ouve a letra Às vezes eu nem preciso falar que te amo, vida É só você ouvir as músicas Você vai ver Minha alma Falta sair do corpo Quando eu tô longe de você Ele canta isso Um doutora 3 Mano, essa música Mano, escutem Eu vejo a minha Quando você não tá perto Eu vejo a minha alma Indo embora por dentro E era tudo que ele falava pra mim Então eu vejo tudo Que ele falava pra mim Nas letras Se alguém me falar Ah, o Kevin falou isso Eu sei que é verdade Ou eu sei que é mentira Porque ele sempre me falava tudo Ninguém sabe tudo Que eu e o Kevin Viviam dentro do quarto Entendeu? Das brigas dele com as pessoas Das frustrações dele Eu sei Ah, e passou tanto pouco tempo Na vida dele Quer ser a dona de tudo Não importa Desde o início eu falo Um ano e dois meses Que eu vivi com o Kevin Valeram por mais de dez anos Da minha vida Eu não dormia Eu comia tudo O horário fora Eu abdiquei de muita coisa Hoje eu sei que eu tinha que Ter passado Esse tempo com ele Sabe? Antes eu não entendia Muitas vezes o Kevin me ligava Três horas da manhã Ai, vida, eu tô doente Cadê minha média? Cadê minha média? Eu saia da Nália Franco Pra ir pra um monte de um dia Que eu não dormia na casa dele Ele, eu não consigo mais dormir Longe de você Então, não adianta as pessoas Vim julgar se era amor Se não era Se isso e aquilo Cara, quem viveu sabe Se hoje você gostar das pessoas Só pelas virtudes Você não vai gostar de ninguém Todo mundo tem defeito E eu digo e repito E vou levar pra sempre isso comigo O que é uma traição Perto de uma morte Queria que ele estivesse vivo Se eu ia perdoar Pra estar junto com ele Ou perdoar Pra seguir minha vida Eu não sei Mas com certeza Ele teria meu perdão Porque eu tenho essa virtude Deus me deu Eu só queria ele vivo E eu não vou ter mais ele Pra que eu vou destilar ódio Veneno Falar mal dele Falar o que? De um cara que ajudava todo mundo Que cuidava de uma família inteira De mais de 10, 20 amigos Não tenho o que falar Com 23 anos Com 23 anos A responsabilidade de tudo nas costas Ou é ele Ou é ele Ou é ele Ou é ele Só tem ele Sabe? Aí vem todo mundo me criticar Me julgar Pessoas que tem vontade De falar as coisas Não fala Aí inventa Cara, não vai me abalar Eu tô de pé Quem me colocou aqui foi Deus E só ele me tira Antes mesmo do Kevin Eu falava assim Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado Tudo que o senhor me deu O senhor tira O senhor sabe disso Porque eu sempre tentei acertar Só que muitas vezes a gente erra Só que com ele No nosso relacionamento Eu não tive um erro Eu sempre amei Cuidei Guardei Conversei O instruir A fazer as coisas Então Culpa de quê? Raiva de quê? Não tenho O cara era bom demais Como a minha irmã falou Tão bom que não prestava De tão bom que ele era Entendeu? Eu tenho 33 anos Então eu já sabia o que não fazer Porque eu já tive a idade dele Isso é louco Quer mais? Acabou? Não, vamos Chorou, Igão? Fiz um pouquinho Você é louco? Ele era mil graus demais Ele era Ele me ajudou muito Quando eu tava começando E... Ele me abraçou bastante Sabe? Tipo... Tava começando ainda no YouTube Salvador da Rime e Ian Foi lá pedir pra ele Pra gravar um clipe Eu tava dormindo No dia eu saia até meu clipe Vergonha pra mídia Ninguém conhecia Ninguém abria as portas Eu tinha acabado de ir Na New Era Tinha ganhando um monte de boné Ele tinha visto Aí eu tinha ido ver ele e tal Que a gente ia gravar a playlist Aí ele já é estourado já, né mano? Ele chegou em mim e falou assim Podia me dar um boné, né? Eu falei Mano, você tá pedindo um boné pra mim, mano Aí eu fui Levei um boné pra ele Um azul e tal Que ele gostava muito de azul O JP falou que deu um chapéu pra ele Que ele pediu O JP falou Caralho, eu quero Eu vi esses stories aí O JP falou que ele ficou três dias Com esse boné Com esse chapéu Cara, o clipe do MC Mãozinho O primeiro clipe do MC Mãozinho Acho que na GR6 Ele tá com o boné que eu dei pra ele É um boné que tem um C É um boné azul Com C vermelho Pô, lembro até hoje Porque ele me pediu, mano A primeira vez que eu vi ele Foi na Royal Ele levou um grute Aqui nosso, lembra? Levou Foi na Royal Ele tava sozinho assim No final da festa Ele tava indo embora Assim, eu olhei Eu falei Puta, é o Kevin, mano Aquela coisa Eu falei Não vou falar com ele, mano E aí na hora eu tava assim Aí ele olhou pra mim Ele Mano A minha irmã te assiste lá no YouTube, mano Me abraçou Nós bêbado no final Se beijando Se abraçando Ele era muito isso E eu falei Caralho, mano Você é um louco muito da hora Eu te julgava Achava que você era Mal marrento Mal pá Achei que você ia meter Celo, com humildade em pessoa Mano, me beijando Me abraçando Ele falou Mano, você fez minha Irmão Alguém da família dele Ri demais Você é um maluco lá do YouTube Porra, mano Me abraçava Qualquer pessoa que tratasse bem Ou levasse alegria aos dele Ele tratava da mesma forma Isso me marcou até hoje, velho Isso me marca até hoje Isso foi em 2015 Eu quando eu via A minha família é muito diferente Da família dele Lógico, somos três advogadas É criação diferente Uma mãe solteira Que criou três filhas Com netos Não sei o que lá Eu via a vontade dele De agradar a minha família Aquilo me deixava muito feliz Ele diz Sua mãe também tem que entender O que você fez comigo Ela só julga eu Que eu fiz isso Ela não vê o que a filha dela faz Eu, Kevin O que eu fiz Pra minha mãe achar Que o que você fez Não, mas ela só vê isso e outra Eu só fiz pra te atacar Ela tem que entender Kevin Minha mãe não vai entender Só que mesmo Quando a gente veio De Dubai pra cá Minha mãe já foi na casa dele Então já tinha mudado Muita coisa, entendeu? Ele via a Daiane e dizia Mano, vou empresariar você Você vai ser comediante Mano, você fala Engraçado demais, mano Vai, mãe Faz o contrato Deu, Leandro Já faz o contrato Pra sua irmã aí Mano, ela tem que ser comediante Meus filhos Ele tentava, sabe? Ele acreditava muito Em quem tava começando Sim E isso eu achava muito bonito Ele era o rei das oportunidades Às vezes eu falava Kevin, você grava com todo mundo Você não pode ser assim A vida quer que custe ir lá Passar a voz rapidinho Não sei o que lá Kevin, mas às vezes Sabe? Porque hoje eu vejo os artistas Eles não gravam com todo mundo O Kevin era a única pessoa Que gravava com qualquer Se você é MC Começou ontem O Kevin gravou a música lá comigo Você fala Pode, pá, cuzão Canta aí um pedaço A pessoa fala Vida, é taura Vai estudar Vai estourar Vai estourar Vou gravar Vou gravar Ele era assim FK Ele acreditou muito Bruninho da praia Bruninho da praia Próprio VK Mas ele não tem Mas ele acreditou Mas era o único que eu falava pra ele Que não tinha futuro A voz desse menino Pelo amor de Deus Mas antes de qualquer coisa Ele tava abrindo uma produtora também Tava Pra ajudar mais pessoas, né? É, na verdade A gente conseguiu o destrato dele Com a G6, né? Ele me agradeceu muito Ele falou que Você que se envolveu? É, eu que matei num peito Essa guerra aí Imagina a treta Mas só não Ah, a treta que ele criava, né? Quebrava troféu Xingava, não sei o que E eu falava Coloca fogo Não, Rodrigo Não é assim, Rodrigo Não, doutora Do que você resolver Tá resolvido Kev, calma Ah, você já tá fechando Não, Kev A gente só quer resolver Amigavelmente Sabe por quê? Porque o Kev brigava Daqui a meia hora Ele tava falando com o Gugu Chamando ele de paizão Falando com o Rodrigo Pra que você fica fazendo isso Pra daqui a meia hora Você voltar atrás No entanto que eu não queria me envolver Eu falei Kev, eu não vou me envolver nisso Sabe por quê? Você vai sair Daqui a um mês você vai voltar E eu vou ficar com a cara onde? Não, eu falei Você quer sair mesmo? É isso que você quer? Aí conversamos com o Rodrigo Com o Gugu Certinho Amigavelmente Resolveu tudo Fez o destrate E pronto Sabe? É que ele era muito Negócio de internet Hoje eu tô mais ou menos assim Falou de mim Eu abro stories Eu falo pra minhas irmãs Me dá minha arma aí É E ele era igualzinho Ele achava que ia resolver tudo na internet Eu fui explicando pra ele aos poucos Vida, não é assim Uma conversa Sabe? E ele é igual a Daiane Já se levantava na mesa Eu quero meu dinheiro Porque não sei o que eu quero Que dinheiro Mas é loucura Aí Uma semana antes da gente ir pro Rio Assinou o destrato, né? Caralho Tava bem recente, ele tava Caralho Tava construindo estúdio Uma semana antes E ele ia ter Ele tava fazendo Abrindo uma produtora? Era lá dentro do condomínio A Revolução Records E como que tá essa parada? Não rouba, não lá? Acho que a mãe dele vai tocar Ah? Eu não sei Caralho Eu só fiquei com as lembranças do Kevin E com muita saudade O resto Não é o meu mundo Sabe? E muitas vezes Você Quer fazer que algo aconteça Mas você vai ver Que você vai ser tão massacrado Que é melhor você ficar no seu mundo O que sempre me deu dinheiro Foi a advocacia Hoje sim Eu virei influencer Eu não posso negar Então aparecem muitas propostas O que me interessa Eu faço O que não Não Tento conciliar Mãe Filha Irmã Marketing Advocacia Até pra suprir Muitos momentos vagos Entendeu? Eu olho pra minha casa Eu olho pros meus filhos A minha vida tem que continuar Não adianta eu querer Parar e estancar Mas Eu queria muito Muito Que desse certo Entendeu? Porque era um sonho grande Dele Ter a produtora dele Era um sonho enorme dele Mas O que é quem ficou tocar? Nossa mano Eu não sei mexer com o fã Me admira Me admira a sua força É De verdade Não, teve época Que eu falava assim Mano, eu não sei O que passa na cabeça Dessa mulher, mano Porque Pedrada de tudo que é lado Ela pedrada Nossa, teve uma semana Que eu falei Mano, o que mais Vai inventar agora? Que desgraça Mais vai acontecer agora? Vai falar a verdade Ela que nos acalmava Sério A irmã dela falou Que é ela que acalmava elas Eu de longe Eu olhava as notícias Eu olhava ela Eu vi ela na delegacia Depois velório Depois sei lá o que Eu vi você Comentei muito com a minha Carrafa ela Que é minha namorada Com você toda, sabe A gente olhava Sentia você assim Eu falava Mano, tadinha dela, mano Coitada dela Eu só pensava Nas duas pessoas Ela e a mãe Eu falava Mano, o que deve estar passando? É assim, a dor da mãe É imensurável, gente Eu vejo muito o povo competir A dor de uma Com a dor de outra Mano, você é louco? O filho É um filho, cara Ela conviveu 23 anos da vida dele Com ela Saiu dela Ela teve as lutas dela Mas isso não diminui as minhas Cada um vive a sua dor Cada um vive o seu luto Ela vai lembrar eternamente Como eu também vou lembrar Ela vai lembrar do modo dela E eu vou lembrar do meu Entendeu? Mas não tem comparação E outro O Kevin deixou saudades A qualquer pessoa Que gostava dele Que aprendeu a gostar dele Que soube quem era ele Como que ele não vai deixar saudades De nós que vivíamos perto Que não tem como Aí as pessoas querem comparar Quem tá sofrendo mais Ah, porque uma fez uma festa Ah, mas a outra também fez Ah, uma viajou A outra também viajou Mano, para com isso Que loucura As pessoas não sabem que a gente Eu fiz a festa de aniversário da minha filha Eu cancelei duas vezes Não queria Não queria Minha filha só perguntando da festa Perguntando, perguntando No entanto que a minha filha faz aniversário Dia 29 Eu fiz a festa dia 6 Falei, mano Vou fazer Olha lá A mulher dele que luta, hein Já fez uma festa de criança Num buffet infantil Meu Deus Só com a família Uma festa para 70 pessoas Tive que contratar pessoas de higienização De teste de Covid Tudo Para não dar motivo para as pessoas falarem Mas ainda falaram Que todo mundo estava lá dentro E outra Porra, o PCR estava na frente para fazer Aí a mãe dele Nesse mesmo dia viajou Com brinquedo Com a família dela Foram para o Rio Ah, mas a mãe dele já está Mano, deixa cada um sofrer do seu modo Vocês querem o que? Que eu me mate? Que eu fique dentro do quarto? Que eu caio em depressão? Que eu não coma? Que eu não vivo? Que eu tento me jogar da sacada? E outra Que essa é da sua filha, porra Porra, vai cagar Aí Estava mó mal lá Meus amigos Tudo na rua de baixo Numa festa Deolani, vem aqui Meu, vem desaparecer um pouquinho Ah, vou, fui Foto minha Sai de fofoca Deolani, viúva Fragrada na balada O que é que tem? Deixa ela viver a vida dela Ele morreu traindo Aí vem outro Nossa, que luta, hein? Aí meu, se fosse eu Vão tomar no cu, caralho Vão cuidar da vida de vocês Ninguém sabe O nosso pior momento É chegar em casa E colocar a cabeça no travesseiro Mas sabe o que acontece? Se você Se afunda numa depressão E morre A pessoa ia ficar Ela devia ter curtido Porque a vida Não, e se você não morre Você está fingindo Se você Posta triste Sua frase triste Chorando Olha lá Fingida Fazendo drama Ai, está fazendo drama Porque o povo quer ver o povo se matando Aí quando o povo morre Aí vai pra internet Ai, a internet está causando um índice Vão defender Mas só espera morrer Quando você está lá Ninguém dá força Entendeu? Mas eu vou te falar Eu fui acolhida Se não foi por 90% Da população brasileira Eu não sei Porque é muito Eu não vejo uma mensagem negativa No meu Instagram Ou eles têm medo de mandar Porque eu não vejo Ninguém me manda direct não Se manda um ou outro Eu já bloqueio Quando eu começo a ler Que eu vejo Bloqueio Eu nem termino de ler Entendeu? O que me importa hoje em dia É coisas boas Porque sabe o que? Até quem tentou me prejudicar Me ajudou E a maioria saiu mais prejudicado Do que eu Vale a pena eu colocar a minha mão Pra prejudicar alguém? Não É igual de pirô Não engola e vomita Aceita Aturou surta É aquelas frases de ginásio De ginásio Mano Vamos Ler o superchat? Vamos ler o superchat Hoje o pessoal viu Hoje o pessoal viu que Que era Deolane A gente vai ler as mensagens Não, mas o pessoal aproveitou Só fez publicidade, viu Mítico? Ah, sério? Inclusive Deixa eu até começar a ler aqui Então vai Pode ler tudo, tá? Até as negativas A mãe responde Mas acho que não Os meninos ali é bom Já filtra tudo É O Sandro falou aqui Isso é só divulgação Falou Salve família Já viram que vai rolar A pré-venda da Favecoin A criptomoeda Que pretende levar O universo das criptos E educação financeira Para quebrada Apoiar projetos de educação E lançar as NFTs Com os influencers O site é Favecoin.org Tem bastante conteúdo No Instagram Arroba Fave F-A-V-E Coin Brasil Hashtag A criptomoeda Do povo É isso Rapaziada Você que é de quebrada Interessante você Começar a investir o dinheiro Ter uma educação financeira boa Né, Mítico? Com certeza Pra ficar rico igual ela Quem é? Amanhã tem o pataco Me dê, papai 22 22 2022 Pleasers Spower Falou aqui Pleasers Spower Shop Você encontra Nossa, que nome difícil Você encontra Outro dos melhores produtos Que te ajuda A ter um skirt Eita preula Skirt é aquele negócio De espirrar Cuidado Cupom desconto Pode ir pá Doutora Kevin fez um stories Que viralizou Onde ele mostra A cama molhada E fala que você fez xixi Foi o Revoada Cara A galera Corre no nosso Instagram Arroba Pleasers Power Underline Underline Sorteio de um bullet Ô queirinho Você não fez xixi na cama não? Não fiz Foi o Revoada Que fez Ainda fez duas vezes O Revoada Se a gente chegasse Não falasse com ele Não brincasse Ele fazia xixi em cima da cama Pra chamar atenção Pra chamar atenção E nesse dia ele fez Ele me gravou Falando que eu que tinha feito Aí falaram até Que era um tal Do squid Sei lá Skirt Skirt É Aquele negócio aí Uma jatada Medonha né Eu fui pesquisar né Porque eu comecei Nesse comentário Eu não sabia o que era Falei que desgraça É squid Vou ver o que é Disse que era um bagulho Falei você vai ficar famoso As mulheres agora Vai que nem vai Porque disse que era do squid Que que é isso vida Falei eu também não sabia Fui ler Ó não tive a oportunidade De conhecer sua irmã mais velha Mas o que vocês três Tem que continuar fazendo conteúdo Porque vocês são muito engraçados Meu Deus O povo tá aqui ó Daí na mesa Daí na mesa Todo mundo falando Daí na mesa É É que ela é engraçada Não tem que fazer igual O pessoal do 011 fez Vim às três É eu fiz sozinha Depois foi às três Nós só vai ficar quieto Deixa ela Vai ser uma bagaceira Deixa falar muito não Eu gosto Vocês ficaram lá Seis horas Ô meu Deus Bateu cem mil Chegou inscrito Foi foda Tipo ele agora Mano seis horas Seis horas No final teve uma disputa Entre eu e a Daniela Que a Daíne tá de promessa Não tá bebendo né Aí no final fizeram um quiz lá De shot De que? Cariri com mel Cariri com mel É bom filho Mas você vai ficar doido E a Daniela só quer ser a inteligente Tô na sabida né Ela batia Eu não sei Eu vou esperar as alternativas Ela batia antes Sete a dois A bicha saiu como Envergada A última aqui ó O Demit Digital Falou assim ó Cansado de não ter oportunidade Ou de passar perrengue Participe da WeTask.com.br A startup Que está fazendo Todo mundo dar volta Por cima Realizando tarefas Escola na WeTask W-E-T-A-S-K .com.br Doutora Você gostou? Eu amei É sempre bom Mostrar um pouquinho De mim E sempre irei mostrar Um pouquinho Do que eu e o Kevin viveu Não tem pra onde correr Você é maravilhosa De verdade Eu agradeço muito Eu te desejo Tudo de bom De melhor na sua vida Felicidade Muita força Obrigada Muita luz Muito seguidor Muito dinheiro Muito tudo que você merece Suas viagens Felicidade com seus familiares Você é de verdade Você é autêntica Eu sou Dá pra sentir Tipo, né? Dá pra sentir a energia Sentir a verdade Pode pegar De outro lugar que eu fui Falar isso Caralho É muito foda Desde o comecinho da entrevista Do papo O quanto eu dei de risada Até chorei Não tem como, né? Não, mas desde quando ela chegou Caralho Ela já chegou dando risada Chegou como? Bem assessorada Chegou sendo filmada, né? É, tem novidades É, mano Mano, não é porque A gente sempre lembra do Kevin Mas é tipo É por isso que vocês dois Era isso, mano As pessoas falam Que até hoje me dei Ver o Kevin É, só energia Eu, porra A gente tava com o Kevin aqui Vocês lembram? A gente fala Mano, o Kevin Puta que pariu, mano Que energia Que porra é essa? É a mesma coisa Que a gente sente com você Você chega Já Transforma Brilha o ambiente Tá vendo, né, gente? Maravilhosa Me sigam Por favor, rapaziada Que elas me conhecem Que elas sabem Que não foi aquilo Eu agradeço a cada mãe De família Que se identifica A cada pessoa Que entendeu Aquele meu discurso No velório Que eu falo De homem solteiro Como encasado O que eu quis dizer E me expressar Que isso gerou muita polêmica E outra Você tava no seu momento Estava no meu momento E continuo pensando mesmo Ali, embora eu estivesse Cheia de dores De saber que era a última vez Que eu estava vendo O grande amor da minha vida Mas eu estava Tendo percepção da realidade Eu não tomei um remédio Todo mundo tomou Eu não quis tomar nenhum remédio Eu quis ficar ali Porque eu sabia que Depois ali Acabou Não iria ver mais E o que eu falei E hoje Isso Me conforta muito De ver homens No meu direct Nossa doutora Depois daquele seu discurso Eu passei a entender Melhor a minha mulher O que ela falava Eu comecei a enxergar Certos tipos de amizade Como também Veio mulheres Falar Nossa doutora Depois de tudo Que você falou e fez Eu comecei a tratar Meu marido melhor A amar de verdade A parar de disputar Ego A cuidar Isso me conforta Porque embora Muitas pessoas Tenham interpretação Como um discurso De ódio Muitas outras Interpretou Como ajuda Tanto no relacionamento Como percepção Do que está Em nossa volta Eu tenho 33 Eu já vivi A idade do Kevin Eu já passei Por diversas coisas Que ninguém nunca Irá imaginar Mas que são minhas Eu nunca levei trabalho Problema para dentro De casa Para minha mãe Para minhas irmãs E hoje Eu influencio Muito as mulheres A ser isso Guerreiras Ai Muitos amigos Ai Eu não queria uma mulher Que nem você Nossa mulher Que nem você Assusta Porque não está Querendo algo Verdadeiro Porque quando Se a mulher tem mais Se o homem tem mais Não importa O que importa É você caminhar Junto Lado a lado Pensar igual Entendeu Não importa Se um não tem Um dinheiro Para uma coisa E o outro tem Ou se naquele Ou se naquele de outro Não tem Aquele tem Se estão juntos No mesmo propósito É para caminhar juntos E de mãos dadas Não adianta querer ser Mais do que ninguém E hoje Eu sou isso Se Ah Ela cresceu muito Depois da morte dele Cara É notório O Brasil é isso A pessoa pratica um crime Hoje ganha seguidores Entendeu A pessoa fez algo errado O povo não sabe ir lá Ver Só ver Tem que seguir Para se atualizar E muitas pessoas Hoje fazem maldade Por isso Por hype É hype que chama Sim Por isso Entendeu E tem muitos Que destilam ódio também Não adianta você criar um fake Para me falar mal de mim Eu olho Você é um maldita Criar um Instagram Você vai olhar lá Zero seguidor Fez só para me xingar Quando você criar vergonha na cara Virar a gente Falar na minha cara Aí nós discute Menos ódio Mais amor A vida está aí É tão passageira A gente está hoje Não está amanhã Gente essa foi a doutora Espero que vocês tenham gostado Por favor segue ela no Instagram Se você ainda não segue Que ela falou que Aguardem que vem novidade Certo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Siga o Pau de Pai Em todas as redes sociais Tá bom Para toda vez Essa palhaçadinha Toda vez isso Gente Muito amor É muito amor A gente casou doutora Ó meu Deus Ó um beijo Ué Se cuida Você já fechou o olhinho geralmente Eu fechei o olhinho É muito macio Gente Se cuida Tá bom Beijo Tchau É nóis